A presidência nos termos para o primeiro do artigo 100 do regimento interno, dispensa a leitura da ordem anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a presenciar a matéria constante na pauta, receber discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública o projeto de lei 5.227 de 2018, que dispõe sobre as vizinhas de compliance às empresas que afirmaram contrato com a administração pública do Estado e obter das empresas públicas, sociedades de economia mistas, mineiras, e suas subsidiárias, informações a respeito do cumprimento do artigo 9º da Lei Federal 13.303, de 20 de junho de 2016, que trata das regras de estruturas das práticas de gestão de riscos e do controle interno com medidas necessárias de integridade de governança. A presidência informa o seguimento da seguinte correspondência, Sofício Moacir Martins da Costa Juno, Prefeito do Município de Beirão das Neves, publicado no DL 05 do sério de 2019, solicitando a reversão para o município do imóvel doado em 2006 pelo Estado com a anulação da doação feita em 2016 do referido imóvel para o patrimônio da Coab. A presidência custa as seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. No segundo turno, o projeto de lei nº 2.792, de 2015, deputado Leonidio Bolsa, nº 4.843, de 2017, deputada Beatriz Serqueira, nº 5.415, de 2018, deputado Roberto Andrade. No primeiro turno, o projeto de lei nº 5.439, de 2018, deputado Oswaldo Lopes, e nº 83, barra 2019, deputado Roberto Andrade. E avoca para a si relatoriza o projeto de lei nº 2.505, de 2015, nº 4.162, de 2017, ambos no segundo turno, e o projeto de lei nº 5.51, de 2019, no primeiro turno. Passa-se a primeira fala do ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres, superposições e sujeitos para esse ação no plenário. Projeto de lei complementar 10, de 2019, no primeiro turno, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Também retiro de pauta o projeto de lei 10, projeto de lei 451, de 910, de 2019, também por não cumprir os pressupostos regimentais. faremos o extraordinário amanhã às 14 horas e 30 minutos para a deliberação desses projetos. Projeto de lei 2.555, de 2015, segundo turno, dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos da administração pública, direta e indireta, do Estado, e na divulgação de informações sobre obras públicas. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro, passa a proferir meu relatório. A proposta em epígrafe de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos da administração pública, direta e indireta, do Estado, na divulgação de informações sobre obras públicas. A proposta foi examinada em primeiro turno pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e pela Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação. Compete no sistema de mentais examinar o mérito da proposição. Essa matéria já foi aprovada no primeiro turno, volta o segundo turno, com o mesmo parecer de primeiro turno. Portanto, em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, insere a discussão e a votação. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, qual a prova, mas isso como se encontra? Aprovado. Projeto de Lei nº 2.790, 2015, segundo turno. Com a ausência do deputado Leonidio Bozo, também retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 4.162, 2017, segundo turno, dispõe sobre a desafetação do terço de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maniú Mirim. Autor, deputado Roberto Andrade. De autoriza o deputado Roberto Andrade. Projeto de Lei nº 4.162, 2017, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maniú Mirim. Também volta a essa comissão para votação em segundo turno, com o mesmo parecer de primeiro turno. Portanto, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, inserir a discussão em votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas com a própria ministra, como se encontra? Aprovado. Projeto de Lei nº 4.843, 2017, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piau. Autor, deputado Ulisses Gomes. Relator, deputada Beatriz Serqueira. Indaco, relator, está em condições de emitir o parecer. Boa tarde, presidente. Sim. Tem em vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Ulisses Gomes, projeto, lei e empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piau. Aprovado no primeiro turno, na forma apresentada, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º, do regimento interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.843, de 2017, no segundo turno, na forma apresentada. Obrigado, deputada. Em discussão, aparecer? Não há medo de quem quer discutir, se há discussão em votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo para onde eles se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.415, de 2018, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Matutina o imóvel que especifica. Autor, deputado Inácio Franco, relator, deputado Roberto Andrade. Indago, relator, está em condições de emitir o parecer? Em condições de parecer. Tem, em vossa excelência, a palavra. De autoria, deputado Inácio Franco, projeto, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Matutina o imóvel que se especifica. A matéria foi aprovada em primeiro turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna esse órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 5.415, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo o que discutir, em discussão e votação, os senhores deputados e senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.076, de 2018, primeiro turno, dispõe sobre a desinfetação dos trechos rodovias que especificam e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Pedra Dourada. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 6 de abril de 2018 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.076, de 2018, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, incesta a discussão. Em votação. Os senhores deputados, os senhores deputados com a aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.419, de 2018, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho rodovia que especifica o autorismo do Poder Executivo a doar o município de Paracatu. Autor, deputado Inácio Franco, e relator, deputado Oswaldo Lopes. Presidente, por gentileza, gostaria de fazer a leitura do relatório. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paracatu. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de transporte, comunicação e obras públicas e de administração pública, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do mencionado Regimento. A fundamentação. O projeto de lei nº 5.439, barra 2018, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 2605, compreendido entre o entroncamento com a rodovia AMG 188 e o entroncamento com a medida Bias Fortes, no município de Paracatu, com extensão de dois quilômetros e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paracatu, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para se destinar à instalação de via urbana. No artigo 3º, a proposição estabelece que o referido trecho reverterá ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Paracatu não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de sua natureza jurídica e passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por sua vez, optou pela aprovação do projeto na forma apresentada e lembrou que a proposição de lei análise é autorizativa e deixa a discricionariedade do Poder Executivo efetivar tal doação. Na justificação, o autor observou que o trecho já possui características urbanas e que, por tal razão, a transferência de titularidade garantirá autonomia ao município para intervenções e melhorias de interesse local, sobretudo no tocante à instalação do novo centro administrativo municipal. Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Paracatu enviou a esta Assembleia os ofícios nº 507, barra 2018 e 127, barra 2019 e que manifestou interesse de administração pública local na doação do trecho objeto de matéria em apreço. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado e Governo enviou a esta Assembleia a nota técnica nº 29, barra 2019, que consta a afirmação de que a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem Minas Gerais, DER, se manifestaram favoravelmente à pretensão do projeto em exame, uma vez que o trecho apresenta características urbanas. Por fim, a doação do imóvel objeto da proposição e estudo transfere ao município de Paracatu a obrigação pela manutenção e pela conservação da via pública, favorecendo sua autonomia, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias, a exemplo do novo Centro Administrativo Municipal, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto do nº 5.439, barra 2018, no primeiro turno, em sua forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 5.419, primeiro turno, altera a lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição do Estado. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Projeto de lei nº 54, de 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei em epígrafe, altera a lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição do Estado. A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Cabe a esta comissão nos termos do artigo 102, primeiro, a linha D, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. Fundamentação. A proposição em análise propõe alterações na lei nº 12.628, de 97, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público no Estado. De modo a conferir aos usuários desse serviço o direito de apresentar sugestões. Para tanto, sugere nova redação para o artigo 1º da norma. Ressalte-se que a lei que se pretende alterar já garante ao usuário o direito de apresentar à órgão ou à entidade da administração pública ou a particular reclamações relativas ao serviço prestado. Ao incluir entre os direitos dos usuários também o de apresentar sugestões. está o projeto ampliando a participação destes na administração pública e buscando a eficiência na prestação de serviços que afetam diretamente a população. Ressalte-se que a proteção e a defesa do consumidor se encontram constitucionalmente assegurados e na seara infraconstitucional estão garantidos na Lei Federal 8.070-90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e coloca na condição de fornecedor os órgãos, entidades e prestadores de serviço público remunerado. Entendemos ainda que a medida pretendida está em consonância com a Lei Federal 13.460 de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública. Ademais, de forma a conferir efetividade ao direito previsto no artigo 1º que se pretende modificar, propõe-se também a inclusão do artigo 2A para determinar que deverão ser fixados cartazes em local visível e próximo aos guichês de atendimento, contendo o número do telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública ou de particular delegado e da ouvidoria geral do Estado para o recebimento de reclamações e de sugestões. O administrado, na tentativa de solucionar a irregularidade dos serviços públicos, percorre um labirinto burocrático para fazer suas reclamações e sugestões, muitas vezes em razão da falta de informação referente a qual o órgão deve recorrer. Neste aspecto, a proposição é uma resposta adequada a tal problema. Ao prever a divulgação do número do telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública ou de particular delegado e da ouvidoria do Estado para o recebimento de reclamações e sugestões. Não resta dúvida sobre o método da matéria que vai ao encontro dos interesses do cidadão e confere densidade ao princípio democrático e da participação do usuário na prestação de serviços públicos. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 54 de 2019. Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há ver quem quer discutir nessa discussão e votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que eu aprovam, eles se encontram, aprovado. O projeto de lei 83 de 2019, no primeiro turno, dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de ateus sanitários no Estado. Autora, deputada Ana Paula Siqueira, relator, deputado Roberto Andrade. Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei determina a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de ateus sanitários no Estado. Conforme relatado pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição em análise estabelece que as obras públicas em construção e conservação de rodovias e de cobertura de ateus sanitários executados direta ou indiretamente por órgãos ou entidades da administração pública estadual será utilizada preferencialmente a areia descartada de fundição observada as normas técnicas pertinentes. A referida comissão observou que proposições semelhantes tramitam nessa Assembleia Legislativa nas últimas três legislaturas. Manifestou também, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Fianco, destacou o regramento técnico da matéria devidamente considerado pela proposição. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou, então, pela aprovação. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 83-2019. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer, não haveria quem queira discutir, não haveria discussão em votação. Senhores deputados, senhores deputados, que eu aprovo nisso como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 133-2019, parecer em primeiro turno, institui a política estadual de combate à corrupção. Autor, deputado João Leite, relator, deputado Sargento Rodrigues, tem em vossa excelência a palavra. Obrigado, presidente. De autoria, deputado João Leite, o projeto de lei empígrafe, institui a política estadual de combate à corrupção, publicado no Diário Legislativo no dia 14 de 2 de 2018, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Venha a matéria preliminamente a essa comissão para receber e aparecer nos termos do inciso primeiro do artigo 72 do Regimento Interno. Fundamentação, proposição e análise institui a política estadual de combate à corrupção vinculada à Contraloria Geral de Minas Gerais, com a finalidade de implementar ações e programas destinados a prevenir, fiscalizar e reprimir a prática de ilícitos que ofendam os princípios da administração porque causa prejuízo ao erário estadual ou que gere enriquecimento de ilícitos de servidores públicos ou de pessoas jurídicas relacionadas ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 2.846, de 1º de agosto de 2013, bem como de promover ações de cunho educacional relacionada à formação cidadã e ética para fiscalizar a gestão pública. Ante o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 133 de 2019 na forma do substitutivo número 1 aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Normalmente, quem queira discutir, se há discussão em votação, senhores deputados, senhores deputados, a senhora deputada que eu aprovo por isso, como se encontra, aprovado. Projeto de lei 140 de 2019, primeiro turno. Autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências. Autor, deputado João Leite, relator, deputado Sérgio Rodrigues, tem vossa excelência a palavra. Obrigado, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 140 de 2019. Comissão de Administração Pública. em que, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria com a emenda número 1 que apresentou. Cabe a esta comissão emitir parecer sobre o método da proposição nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei 140 de 2019 pretende autorizar o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos e penais, com exceção daqueles apreendidos em razão do tráfego de drogas ilícitos. A autorização legal fica condicionada à separação, à superação do prazo de 180 dias da apreensão do veículo, sem que o seu proprietário reclame. A proposição estabelece ainda que os procedimentos a serem seguidos para formalizar a utilização dos veículos apreendidos serão objeto de regulamento. Presidente, conforme aqui nós relatamos, o projeto passou pela CCJ em Segurança Pública, na qual teve este deputado também como relator na Comissão de Segurança Pública. E, na Comissão de Segurança Pública, apresentamos a emenda que tem o seguinte teor, apresentada pela Comissão de Segurança Pública em especial, porque é de conhecimento corrente o déficit de veículos e a disposição das forças policiais para o desempenho de seus interesses. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação do projeto, no primeiro turno, no projeto de lei 140 de 2019, com a emenda número 1 da Comissão de Segurança Pública. A emenda, em síntese, presidente, prevê a prioridade da destinação desses veículos apreendidos às forças de segurança pública do Estado. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não havendo o que quer discutir, isso é a discussão e votação. Senhores deputados, senhoras e deputadas, com a própria, mesmo como se encontra, aprovado. O projeto de lei 492 de 2019, parecer, primeiro turno, revoga a lei 13.604, de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. autor, deputado, elegrilo, relator, deputado, Raul Belém. Requerimento sobre a mesa. A deputada que a subscreve no sistema regimental, requer a vossa excelência que o projeto de lei 492 de 2019 seja baixado em diligência ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDES, para que os mesmos se posicionem sobre a matéria. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente, demais colegas, boa tarde. Boa tarde a todo o público que acompanha o início da nossa audiência pública, mas, antes, estamos aqui organizando e fazendo as votações pertinentes à nossa comissão. Presidente e demais colegas parlamentares, nós tivemos, na última semana, uma audiência pública proposta a meu requerimento, depois dos colegas aceitarem o meu pedido de retirada de pauta do projeto, para que nós pudéssemos discutir o conteúdo do projeto à luz do posicionamento, na verdade, tanto da Defensoria Pública, do Ministério Público, e, na oportunidade, eu até disse durante a audiência pública que deveríamos estar ouvindo a opinião da Secretaria de Desenvolvimento Social. A Associação dos Magistrados esteve conosco na oportunidade também, e o requerimento que eu apresento, presidente, em que, pese já há uma formação de opinião na nossa comissão, mas eu continuo achando muito agressivo votar exatamente a extinção de uma lei na sua completude, sem que nós possamos aprofundar o seu conteúdo, a avaliação daquilo que possa ser aperfeiçoado. E é por isso que eu apresentei esse requerimento, no sentido de nós ouvirmos a Secretaria e os órgãos que se relacionam com esta comissão, que é uma comissão de acompanhamento, quando da execução de decisão judicial. Então, por isso, eu estou apresentando o requerimento, para que, em diligência, nós possamos ouvir o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública e a Secretaria de Desenvolvimento Social, sobre a matéria, antes que nós possamos realizar a votação. Eu sei que é prerrogativa do Parlamento fazer a votação de projeto de lei. Nós não precisamos, em tese, ouvir ninguém, considerando que o Parlamento já tem o espaço da representação, mas eu repito, como é uma matéria, que até mesmo o debate realizado na audiência pública não demonstrou que a lei em vigor seria uma lei que trouxesse algum prejuízo ao Estado. Muito pelo contrário, os argumentos trazidos pelos nossos convidados muito contribuíram na perspectiva de compreender que pode ser uma lei importante, sim, e, por isso, eu insisto para que nós possamos debatê-la à exaustão, e eu acho importante ouvir estes órgãos, e, por isso, o requerimento apresentado. Evidente, eu peço o apoio dos colegas parlamentares para que nós possamos ouvir estes órgãos. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, agradeço a vossa excelência. Eu tive a oportunidade, na verdade, o requerimento da ilustre colega deputada tem o único objetivo de postergar a votação da matéria aqui pelo relator, e essa procrastinação, ela não deve ocorrer, e, repito, presidente, essa lei deve ser banida do ordenamento jurídico estadual. E por quais motivos? A diligência que aqui ora proposta nesses requerimentos, e aqui eu encaminho para a rejeição do requerimento, as mesmas autoridades estiveram aqui na semana passada e ficaram aqui horas fazendo o debate. Mas, muito pelo contrário, deputado Alegrilo, o que a gente achava que nós teríamos aqui um encaminhamento mais satisfatório, o que nós vimos aqui, inclusive, pelo Ministério Público Federal, foi um ataque ao parlamento durante o seu encaminhamento aqui, e não daquilo que realmente a gente deveria esperar. Por outro lado, em que pese também aqui proposto o encaminhamento ao judiciário, nós tivemos um desembargador aqui falando em nome do presidente do Tribunal de Justiça, que aqui fez uma exposição muito clara, mas técnica, mas fez uma exposição técnica. Nós não podemos ter uma lei estadual que venha interferir na execução processual. Ordem dada por autoridade judiciária é ordem que deve ser cumprida. Então, a Assembleia não tem que criar comissão para postergar o cumprimento de uma lei. Talvez, deputado Alegrilo, seria bom que a gente pudesse, não será nessa oportunidade, mas se a gente tivesse a oportunidade aqui de mostrar os ataques que as forças policiais têm recebido no cumprimento de ordem judicial quanto da reintegração de posse. Só que quando o juiz, quando a autoridade judiciária pede a sua ordem judicial, não tem comissão da Assembleia para ir lá discutir como é que será cumprida a ordem judicial. A ordem judicial, você tem o longa-manos do Poder Judiciário, chamado Oficial de Justiça, que, em caso de necessidade, requisitará a força policial. E, nesse caso, infelizmente, essa malfadada lei tem sido utilizada há anos nessa casa para simplesmente criar obstáculos e gravíssimos problemas para a força policial no cumprimento de uma ordem judicial. Não tem polícia civil, não tem polícia militar que queria cumprir essa ordem. É bom deixar claro. A polícia militar não queria, ela gostaria de ficar livre desse encargo. Mas, por outro lado, nós temos aqui o direito à propriedade sendo duramente atacado nesse país há anos. Há anos esse direito vem sendo atacado. E agora, deputado Alegre, Vossa Excelência chegou, chegou aqui na casa com uma ideia nova e eu falo que é uma pena que eu não tive a mesma iniciativa de Vossa Excelência de ter apresentado mais louvo a iniciativa de Vossa Excelência. Então, deputado Roberto Andrade, nós não temos que ter comissão aqui na Assembleia, comissão para discutir o cumprimento de ordem judicial. A não ser que mudou. A não ser que inverteu, a não ser que mudou o Código de Processo Penal e não será o legislador estadual que tem essa competência e não pode ter essa iniciativa. Mas nós não podemos aqui. O juiz dá uma ordem. Cumpra-se reintegração de posse. Vamos fazer a reintegração de posse. Chama o oficial de justiça, chama o policial militar. Não, agora tem que ter uma comissão para intermediar. Intermediar o quê? Intermediar ou para postergar? Ou para dizer que aquele cidadão ali tem um grave problema social? Se ele tem um grave problema social, não é nesse momento. Falhou o Poder Executivo, falhou as políticas sociais, sejam elas de distribuição de renda, de educação, falhou na reforma, seja na reforma agrária, falhou no Estatuto da Cidade, ou seja, nem tudo aquilo que está previsto. Não é a comissão da Assembleia. E, infelizmente, todas as vezes que esse assunto for levantado nesta casa, eu não vou deixar de colocar aqui deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belém, deputado Roberto Andrade e deputado Alegrilo. Infelizmente, o ex-deputado dessa casa, deputado Dorval Anjos, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos por duas décadas, utilizou essa lei para atacar as forças policiais e para distorcer todo esse procedimento. Infelizmente, foi usado de forma absurda, mas absurda a forma que ele utilizou a Comissão de Direitos Humanos dessa casa e esta lei para intervir, inclusive, para aqueles que estão aqui nos acompanhando, eu vou repetir, para chegar o dedo na cara de policiais que estavam lá cumprindo a ordem judicial. Só que, neste momento, o juiz não está lá para ver, o desembargador não está lá para ver, quem está lá na ponta da linha são as forças policiais sofrendo uma intervenção que não deveria, que não existe, que não deveria estar no mundo jurídico. Portanto, presidente, o meu encaminhamento do requerimento é contrário e eu peço aos colegas deputados que acompanham essa comissão que vote contrário ao requerimento aqui proposto. Em votação, o requerimento, os senhores deputados e a senhora deputada, que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Foi rejeitado. Palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao relator deputado Raul Belen. Antes de emitir meu parecer, eu quero só justificar o motivo de ter reprovado o requerimento da colega deputada Beatriz. na semana passada nós tivemos uma audiência pública. Até eu cumprimento a deputada pela louvável iniciativa de estar fazendo uma audiência pública para estar discutindo de forma mais profunda a questão de um projeto tão importante. Até agradeço muito ao desembargador Alberto Diniz, que esteve presente aqui nessa audiência pública e pôde fazer uma explanação de forma muito técnica em relação a esse projeto que eu irei emitir e parecer. Mas eu creio que o lugar para nós debatermos essas questões... Doutor Raul, só um momento. Houve um erro aqui na votação, nós vamos repetir a votação. Agora eu vou perder. Agora eu vou perder, né? Foi o erro do presidente, não foi... Ué, agora vai perder pouco. mantém o mesmo corte. Muito bem, gente. A votação foi concluída, o senhor deu... Foi proclamado o resultado. Foi proclamado o resultado. Sim. Eu tinha ganhado, eu tinha ganhado a votação, mas eu assisti, as pessoas se caminham. Sim, mas ficou 3 a 3. Presidente, vota com a gente. Eu não votei, ué. Eu teria que votar para desempatar. Presidente, pela ordem. Tem vossa aliança a palavra. Vossa aliança regimentalmente tem razão. De qualquer forma, para sofrer o desempate, vossa aliança precisa submeter a votação novamente. Vossa aliança tem razão quanto à interpretação do regimento interno. Eu vou proceder à votação nominal, se todos estiverem de acordo. Como vota? Todos de acordo? Sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Sim. Sim ao requerimento? Não, não. Sim ao contrário? Não. Deputada Beatriz Serqueira. Conta a favor do meu requerimento, presidente. Deputado Leonidio Ausente. Deputado Raul Belém. Contrário. Deputado Roberto Andrade. Pela rejeição, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Pela rejeição, presidente. O requerimento foi rejeitado. Vossa aliança, que continuou com a palavra. Só finalizando, antes de ler o relatório, eu acredito que não será cerceado da deputada Beatriz a oportunidade dela realizar outras audiências públicas, assim como do deputado autor do projeto, Elegrilo, também. E as coisas, o lugar de se resolver as coisas nessa casa, eu acredito que é com a presença dos 77 deputados, e isso brevemente irá acontecer. Então, estou pronto para poder emitir o parecer, senhor presidente. Em vossa aliança, a palavra. De autoria do deputado Elegrilo, a proposição em epícrafo revoga a Lei nº 13.604, de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Publicada no Diário do Legislativo, 14 de março de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade da proposição em epígrafe. Cabe agora o exame do mérito do projeto de lei nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, quarto do mencionado regimento. O projeto de fundamentação, o projeto de lei 492, de 2019, pretende revogar a Lei nº 13.604, de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Conforme parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão Disciplinada pela referida Lei nº 13.604, de 2000, foi instituída em decorrência do disposto na Lei nº 13.053, de 23 de dezembro de 1998, que torna obrigatória a comunicação pelo Poder Executivo a órgãos do Poder Legislativo na hipótese de requisição de força policial para cumprimento de mandato de reintegração de posse. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade nº 216.562, dígito 9, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais em face da Lei nº 13.053, de 23 de dezembro de 1998. Em decorrência da decisão judicial citada, constata-se que a Lei nº 13.604, de 2000, perdeu o seu objeto, uma vez que a comunicação prévia do chefe do Poder Executivo a órgão do Poder Legislativo não seria mais obrigatória para fins de requisição de força policial nas execuções de mandato de reintegração de posse. Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.053, de dezembro de 1998, tornou-se desnecessária a constituição de comissão que acompanhe a efetividade dessa condicionante. Desta forma, consideramos meritória a proposta encaminhada pelo Projeto de Lei 492, de 2019, considerando que a comissão de que trata a Lei nº 13.604, de 2000, carece de atribuições formais e que é desnecessária sua continuidade face à organização administrativa do Estado. A revogação da referida lei contribuirá, assim, para a racionalização da atividade administrativa, razão pelo qual merece o projeto ser aprovado. Diante do exposto, somo pela aprovação do projeto, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vistas do projeto, presidente. É regimental, vista concedida. Projeto de Lei nº 519, segundo turno, altera a Lei nº 20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir o veículo automotor, a renovação da carteira nacional de habilitação e a troca de categoria e das outras providências. Autor, deputado Mário Tramonte. Requerimento sobre a mesa, deputado que subscreve, na condição de relator do projeto, 551.19, e outro deputado, Mauro Tramonte, que tem como finalidade alterar a Lei nº 20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir o veículo automotor, a renovação de carteira e habilitação e a troca de categoria e das outras providências. Requer a V. Exª, no sistema de mentais, do artigo 300 do movimento interno, seja a proposição encaminhada ao DETRAN, para que informe esta Casa sobre a viabilidade e a adequação de alteração do critério de credenciamento e estabelecimento responsável pela comercialização de placas e identificação veicular, nos termos da nova terminologia utilizada pela Resolução 780, de 26 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Trânsito, de modo a ampliar a concorrência e garantir a oferta de um preço melhor para o consumidor. Em votação, requerimento, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu aprovo para eles como se encontram. Aprovado. Terceira fase. Terceira parte. Primeira fase. Audiência pública. Finalidade. Debater o projeto de lei nº 5.227, de 2018, que dispõe sobre a exigência de compliance às empresas que firmarem contrato com a administração pública do Estado e obter das empresas públicas e sociedades de economia mistas mineiras e suas subsidiárias informações a respeito do cumprimento do artigo 9º da Lei Federal nº 13.303, de 20 de junho de 2016, que trata das regras de estruturas, das práticas de gestão de riscos e do controle interno com medidas necessárias de integridade em governança. Autores do requerimento. deputados Antônio Carlos Arantes, deputado Guilherme da Cunha e deputado Sargento Rodrigues. e deputado Miss e da Lei Federal e- Advisores, Eu convido a tomar assento à mesa o desembargador Alberto Diniz Júnior, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros Amagens, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias de Moraes. Do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, doutor Marco Aurélio de Barcelos Silva. Convidamos também o senhor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, controlador-geral da Controlaria Geral do Estado, CGE. Por falta de espaço, nós anunciamos e agradecemos a presença do senhor Lincoln Teixeira Jornuínez de Farias, coordenador-chefe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando o senhor Manuel Vítor de Mendonça Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Da senhora Andressa Linhares, superintendente de governadoria de ativos e de dívida pública, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. Sr. Rodrigo Ferreira Matias, subsecretário de Gestão Logística da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, representando Otton Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Sr. Paulo Henrique Magalhães Azevedo, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, representando o conselheiro Maurício José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Sr. Geraldo Magela da Silva, assessor institucional do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, Osseng, representando Ronaldo Ernesto Scucato, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, Osseng. Marlin Menezes, superintendente de Relacionamento Institucional e Regulação Setorial, representando Clédor Vino Bellini, diretor-presidente da CEMIG. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, assessor da presidência do sistema FIENG, representando Flávio Roscoi Nogueira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. Marco Antônio Gaspar, vice-presidente da Câmara de Dirigentes e Logísticas, representando Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL. Vinícius Carlos Silva, analista de mercado da Federação das Câmaras e Dirigentes e Logísticas de Minas Gerais, FCDL-MG, representando Frank Sinatra Santos Chaves, presidente da FCDL-MG. Túlio de Souza, membro do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da AC Minas, representando Agnaldo Diniz Filho, presidente da AC Minas. Walid Machado Botelho Árabe, representando Juiz Jadir Silva, Corregedor do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Adriana Miocchi, coordenadora de conformidade do BDMG, representando Sérgio Gusmão Sukodoski, diretor-presidente do BDMG. Fernanda Nunes Coelho Lani Souza, presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre Compliance da OABMG, Sessão Minas Gerais. Jefferson Carvalho da Silva, vice-presidente de Relações Institucionais da ABRAC e coordenador da Comissão Técnica Compliance. Carlos Henrique Rocha Figueiredo, diretor de Certificação SAS Certificadora. Fábio Caldeira de Castro Silva, ex-ouvidor-geral do Estado de Minas Gerais. Fabiana de Menezes Soares, professora de Direito da UFMG. Daniel Lança, consultor e sócio-fundador da SG Compliance. Ofício recebido do senhor Paulo Medeiro, chefe da unidade da UNIAP, Secretaria de Júnior de Governança e Compliance, da Casa Civil, da Presidência da República, do Governo do Distrito Federal. Em função de tempestiva restauração do Governo do Distrito Federal, informo que não será possível a minha participação na referida audiência pública. Passa a palavra aos deputados Antônio Carlos Arantes, na sequência, Sargento Odis Guilherme da Cunha, autor do requerimento que deu origem a essa reunião para terceiros suas considerações iniciais. Tenha vossa excelência a palavra. Senhor presidente, deputado João Magalhães, nobres colegas, deputados aqui presentes, queria cumprimentar também nosso secretário de Infraestrutura, ao doutor Marco Aurélio, agradecer pela presença, também ao Rodrigo Fontenelle, o Contrador-Geral do Estado, a pessoa dos dois companheiros. Gostaria de cumprimentar todos os servidores do Estado aqui presentes. Queria cumprimentar também o doutor Alberto Diniz, Júnior, representando aqui a Magis, representando aqui o Judiciário, e cumprimentar todos os convidados, todas as senhoras, senhoras, lideranças e autoridades aqui presentes. Esse projeto é a iniciativa nossa, do Compaice, é uma exigência onde existe que as empresas contratem com a administração pública estadual, é muito em função do que nós temos visto de um excesso de empresas de baixa qualidade. Mergulha-se o preço para ganhar as visitações no desespero e não cumpre, e fica esse monte de obras paradas, recurso público que não chega ao cidadão. O que nós vemos hoje de obras inacabadas é um exagero. E, sem contar as que terminam com qualidade muito ruim. E também vendo aí muitas empresas que não recolhem seus impostos, não cumprem aí os pivares da sustentabilidade ambiental, social e econômica. E o Compaice vem nesse momento, onde, se no mundo inteiro se fala de Compaice, busca esta certificação, para que possamos peneirar, peneirar e ter empresas que tenham qualidade para prestação de serviço. Então, o programa de integridade para as pessoas jurídicas que contratarem com a administração pública do Estado tornando obrigatória a instituição de programa de integridade pelas empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de Minas Gerais, cujos limites em vigor sejam superiores ao da modalidade de licitação por concorrência. No projeto original, nós apresentamos para obras e serviços, e serviços de engenharia, 1 milhão e 500. Mas o parecer da CCJ foi para chegar a 1 milhão e 300, não, 3 milhões e 300, ampliando esta margem. Para compras e serviços na modalidade de concorrência, acima de 650 mil. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, elevou para 1 milhão e 430. O compras somente será exigido em contratos cujo prazo de duração seja igual ou superior a 180 dias. O histórico de tramitação. A Comissão de Constituição e Justiça, o relator, o deputado Guilherme Cui, no qual eu agradeço muito, não só relatou, como é um entusiasta da ideia, do projeto, que fica muito feliz e cumprimentado pela competência e pela forma democrática que tratou esse projeto. Após ser também, agora nesse estágio atual, temos a Comissão de Administração Pública, o relator, deputado Sargento Rodrigues. Homem disciplinado, trabalhador e também muito cumpridor de obrigações. Então, o comprasse para o Sargento Rodrigues, ele já é uma pessoa que pratica comprasse nessa agenda. Então, após ser deliberado pela atual comissão, estará pronto para apreciação em primeiro turno. E agradecer também o nosso presidente da comissão, o deputado João Magalhães, que, de forma muito democrática, é competente, deu todas as oportunidades para as pessoas, para os deputados participarem e discutirem. E esta comissão, esta audiência pública, vem num momento muito importante, onde ele deu total apoio. Os estados que já possuem leis estaduais de integridade. Rio de Janeiro, é de outubro de 2017. Espírito Santo, dezembro de 2017. Distrito Federal, fevereiro de 2018. Rio Grande do Sul, setembro de 2018. Amazonas, dezembro de 2018. Paraná, maio de 2019, que é agora recente. Goiás, junho de 2019. Então, esperamos que Minas Gerais será o próximo a também aprovar esta lei, que tanto vai beneficiar o nosso cidadão mineiro. Muito obrigado. Para considerações iniciais, também autor do requerimento, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, na verdade, eu acredito que a audiência pública, ela aqui proposta, como relator da matéria, nós queremos muito mais ouvir do que aqui fazer nas nossas intervenções. Inicialmente, o que eu posso fazer é cumprimentar o iluso colega, deputado Antônio Carlos Arantes, que realmente teve essa preocupação, e é uma preocupação que o Estado de Minas Gerais e a administração pública já deveria, em parceria, com o setor privado, e já deveria ter tido essa iniciativa até mesmo na propositura de lei. Mas iniciativas boas sempre são muito bem-vindas, senhor presidente. Portanto, na qualidade de relator da matéria, o ideal é que a gente possa ouvir os nossos convidados e saber que tipo de contribuição os convidados trouxeram para que a gente possa, inclusive, havendo sugestões que possam trazer contribuições, eu diria, concretas, para o projeto, e que a gente possa absorver essas sugestões aqui. Mas o que eu posso fazer neste momento é enaltecer e parabenizar o iluso relator, deputado Antônio Carlos Arantes, que, com a mesma tranquilidade, com a mesma serenidade, vem exercendo o mandato de forma brilhante e com absoluta certeza, com a seriedade que ele trata o exercício do mandato que exerce. Não seria diferente com a iniciativa que ele teve. Então, eu gostaria apenas de ouvir aqui as contribuições. Por ora é só, presidente. Para considerações essenciais, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados. Boa tarde também ao excelentíssimo senhor Alberto Dini Jr. e aos secretários Marco Aurélio Rodrigo. Um prazer em revê-los. Senhor presidente, eu agradeço, antes de mais nada, as generosas palavras do deputado Antônio Carlos Arantes em dizer que a iniciativa da proposição seria nossa e é muita generosidade dele. A autoria do projeto é do deputado Antônio Carlos e o que um deputado propõe, o que ele assina, o que ele apresenta como proposições nessa casa diz muito de quais são as prioridades, de quais são as preocupações e de qual é o foco dele. E fico muito satisfeito em ver que o foco do deputado Antônio Carlos Arantes é o combate à corrupção, é a transparência nas contratações públicas e essa é uma preocupação que não é apenas dele, mas de toda a sociedade. O projeto de compliance nas contratações públicas ele traz importantes avanços para a maneira como o Estado se relaciona com o dinheiro do cidadão e a maneira como o Estado fornece obras e serviços ao cidadão. Ele é a própria essência das razões de existir do Estado. É um projeto que vai provocar acima de qualquer coisa o combate à corrupção. Um clamor evidente da nossa sociedade, uma medida urgente para cada cidadão brasileiro, que não é apenas uma questão de moralidade, mas também de mais justiça nas concorrências, provocando igualdade de oportunidades a todos os cidadãos para que possam contratar com o setor público, provocando, então, mais emprego, mais renda, mais capacidade de produção para o país. É um projeto que pode também contribuir para que a gente tenha mais dinheiro no bolso do cidadão através de obras e serviços que serão mais baratos e, portanto, demandarão menos recursos para serem executados, e que pode, em última análise, fornecer melhores serviços, melhores obras, melhor qualidade de vida. É um projeto excelente, do qual sou entusiasta, parabenizo o colega Antônio Carlos Arantes pela iniciativa, e por tê-lo trazido até com bastante celeridade ao ponto em que hoje se encontra. E tenho a certeza que há muito ainda a se contribuir e aprimorar no projeto. A nossa visão, apesar de refletir em diversas maneiras uma visão da sociedade, que é a qual representamos, ela carece de alguns aspectos técnicos que eu tenho certeza nossos convidados podem fornecer com muito mais profundidade. será um prazer, portanto, nesta audiência pública, termos a chance de ouvir o que pensa o Tribunal de Justiça sobre a transparência e como aprimorar um projeto de lei que traz transparência e combate a corrupção nas contratações públicas. Será também muito bom poder escutar qual é a opinião da Secretaria de Infraestruturas e Mobilidade, que, dentro de sua estrutura, inclui toda a parte de obras do Estado, e também ouvir a controladoria. temos ainda a oportunidade de ouvir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e diversos especialistas, públicos ou privados, da matéria, e aqui eu gostaria de destacar um amigo Lança que está contribuindo já há muito tempo com as discussões de compliance em meu gabinete, me ajudou bastante quando fui relator da matéria na CCJ. Aguardo pelas contribuições, vim ansioso para acolher diversas melhorias e tenho certeza que teremos condição de sair dessa audiência pública com um projeto ainda melhor, mais atento e mais adequado às necessidades do nosso Estado e também mais preparado para ser colocado em prática desde já, sem cair numa inviabilidade técnica diante dos recursos ainda escassos de que dispomos para esse tipo de controle, para esse tipo de matéria. Portanto, senhores, será um prazer ouvi-lo, será um prazer de dialogar com cada um e fico no aguardo das contribuições. Muito obrigado pela presença, desejo a todos nós uma excelente audiência pública. Nós agora vamos ouvir os nossos convidados. A presença passará a palavra aos convidados que exporão de até 10 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Eu passo a palavra ao desembargador Alberto Diniz Filho, presidente da Margem, representando o presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes. Antes, porém, eu solicito o deputado Sargento Rodrigues a assumir a presidente dos trabalhos tem que me ausentar durante aproximadamente 50 minutos. e volto. Os governador Alberto Delage, Vossa Excelência, sempre muito bem-vindo a essa casa. Vossa Excelência, tem a palavra. senhor presidente, obrigado pelo convite que me foi feito e vou falar muito rápido aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, já que fui incumbido pelo presidente Nelson Messias de Moraes para estar aqui junto a esta Comissão de Administração Pública para discutir o projeto 5227 de iniciativa do deputado Antônio Arantes. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Antônio Arantes, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Guilherme, os colegas aqui de bancada conosco, o secretário, e dizer que o Tribunal de Justiça, eu represento o Tribunal de Justiça na Superintendência de Assuntos Legislativos do Tribunal e tudo que chega lá no Tribunal o presidente Nelson fala assim, manda o desembargador Albert Diniz, manda o desembargador Albert Diniz, problema de sem terra, manda o desembargador Albert Diniz, problema de comprasse, manda o desembargador Albert Diniz. Me faz lembrar até aquela situação rapidamente aqui, só para contextualizar, quando o Dacir Ribeiro era vice-governador de Leonel Brizola no Rio de Janeiro, tudo enquanto era comissão era o Dacir Ribeiro, Dacir Ribeiro ia ali, reunião com a professora, Dacir Ribeiro, reunião não sei aonde, Dacir Ribeiro, e aí chega um dia lá o Dacir Ribeiro e falou, Leonel, não aguento mais de tanta reunião, tanta coisa, falou, não, você tem que me representar, porque a função do vice-governador é conspirar contra o governador, então se você tiver trabalho você não tem tempo de conspirar contra o governador, não é isso? E lá no tribunal eu acho que o Nelson fala assim, Alberto, você não vai ter tempo de ficar conspirando contra, então ele me indica em tudo enquanto é situação aqui na Assembleia, mas vamos lá. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tomou conhecimento deste projeto e a convite do deputado Antônio Arantes vem aqui muito rapidamente dizer e parabenizá-lo pela iniciativa. São deputados do Jair, do deputado Antônio Arantes que fazem a diferença aqui no parlamento, porque são pessoas que enxergam lá na frente e que buscam a segurança dos negócios do Estado e compliance nada mais é do que a busca obsessiva pelo que é correto, não é isso? O que é correto é compliance e os programas de integridade eles têm que ser hoje a a mola de toda de todo negócio contratual envolvendo o Estado e aqueles que querem com ele contratar pela segurança dos negócios jurídicos. Mas é evidente que nós não podemos perder de vista que muitas empresas que contratam com a administração pública direta, indireta e fundacional não tem ainda dentro daquele valor que aqui se coloca no projeto de lei cujos valores foram ajustados pela Comissão de Constituição de Justiça aqui da Casa possibilidade de uma regulação de um programa de integridade de um compliance num período de seis meses. Isso é muito difícil para a empresa. O desembargador Nelson Messias quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça ano passado como um dos seus primeiros atos foi dar andamento ao seu programa de seu processo administrativo de responsabilização que é o PAR que foi aprovado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e foi criada então a Resolução 880 de 2018 que regulamenta e dá diretrizes da contratação do Tribunal de Justiça com as diversas empresas que com o Tribunal contratam. E há um programa muito definido de integridade ali onde as empresas têm que cumprir todo aquele ritual da Resolução 880 cujo objetivo é exatamente um desses que falou aqui com muita propriedade o deputado Antônio Arantes no Tribunal por exemplo se contratava licitações de obras de construção de fóruns no interior por exemplo a empresa dava ganhava licitação por concorrência na modalidade de concorrência ou alguma reforma na modalidade de pregão presencial alguma coisa qualquer tipo de modalidade mas que ao longo do caminho ficava para trás porque a empresa quebrava não tinha garantia não tinha receita sabe para dar prosseguimento àquelas obras contratadas com o Tribunal e qual que era o resultado disso a não ultimação do contrato o prejuízo que se dá à administração da justiça do Estado de Minas Gerais que tem que fazer uma nova contratação muitas vezes essa empresa não tinha uma garantia ou uma responsabilidade de capital social e por consequência não tinha como garantir a finalização da obra e tudo é claro recai em quem? Recai no contribuinte naquele juridicionado que estava lá na expectativa de ver o seu forozinho novo funcionando dando dignidade ao juridicionado e aos operadores da justiça e ficam no meio do caminho então o tribunal corrigiu isso hoje através desta resolução 880 2018 que este programa de administrativo de responsabilização que chama PAR e lá há uma uma regra totalmente definida com relação a essas empresas e hoje o tribunal só nesta área num programa de avanço de construção de fóruns pelo tribunal de justiça o presidente do tribunal está construindo atualmente 42 fóruns e vai deixar outros 40 em andamento 36 fóruns o desembargador Nelson Messias de Moraes vai inaugurar ele vai inaugurar um fórum a cada um mês e meio de sua gestão frente ao tribunal de justiça tudo muito bem contratado com programa de integridade com compromisso com a busca obsessiva do correto daquilo que o sistema de compliance em sua última análise fala to comply que é cumprir aquilo que é acordado e não deixar para trás a mim me parece que fica um pequeno problema aí na nossa lei estadual é de que essas empresas necessitam ter tempo para contratar para contratar os seus programas de integridade porque porque se a empresa participa de uma licitação ou vai prestar serviços à administração pública direta ou indireta cujo valor está lá naquele limite definido na lei ele precisa de um prazo de seis meses constituir o seu programa de integridade eu não sei se ele dá conta disso não é uma coisa muito simples é algo muito complexo eu sou a pessoa menos indicada a falar sobre compliance mas sou um curioso da matéria porque eu fui superintendente administrativo do tribunal e trabalhei neste projeto de integridade do tribunal mas eu vejo é uma certa dificuldade da empresa em estar cumprindo este prazo agora do ponto de vista de você ter uma uma empresa com essa estrutura com responsabilidade acima de tudo com a garantia da ultimação do cumprimento do contrato e por consequência a entrega daquilo que foi contratado recebendo seus valores com cláusulas muito definidas de anticorrupção a cumprir o que determina esta lei 12.846 a lei federal cujos estados do Rio Goiás Distrito Federal Espírito Santo e outros já tem essa lei para nós é muito importante Minas Gerais eu parabenizo o deputado Antônio Arantes vejo nele na sua trajetória na sua carreira política aqui na Assembleia como deputado que realmente enxerga muito a frente porque sabe daquilo que é necessário para o Estado manter a integridade de seus contratos mas é necessário ter uma medida da água e do fubá como diz para que não haja a imposição a empresas que naquele limite de valor obrigatoriamente tenham que correr atrás dos seus programas de integridade dos seus projetos de compliance porque atrás dessa empresa é claro tem toda uma estrutura tem todo um capital social tem toda uma responsabilidade social em última análise tem a família do trabalhador lá na ponta e isso não pode ser descurado pelo Estado era só essa contribuição que eu tinha que trazer deputado eu agradeço o convite eu não sei se poderei ficar aqui para os debates porque eu tenho um compromisso lá no tribunal com o presidente Nelson e muitas e muitos prefeitos estão indo ao tribunal porque nós estamos numa dificuldade muito grande de juízes pelas nossas comarcas nós temos 286 comarcas e muitas comarcas sem juiz o tribunal está ultimando um concurso público que vai haver provas orais agora na semana que vem e a gente vai ultimar a aprovação de um número X de juízes para que possam dar sequência aos trabalhos do tribunal e eu tenho uma reunião lá no tribunal com o presidente Nelson agora às 16h30 e agradeço o deputado o meu convite deputado sargento Rodrigues a nossa presença deputado Guilherme de estar aqui colega secretário obrigado a paciência de todos em me ouvir aqui muito obrigado agradecemos ao iluso desembargador Alberto Diniz Júnior vossa excelência como disse aqui antes é sempre muito bem-vindo aos trabalhos dessa casa desembargador agradecemos as contribuições iniciais de vossa excelência a presidência passa a palavra ao senhor Marco Aurélio de Marcelo Silva secretário de estado de infraestrutura e mobilidade o senhor tem a palavra boa tarde a todos queria cumprimentar o deputado sargento Rodrigues ora presidente da comissão cumprimentar todos os deputados aqui presentes fazendo em nome do deputado Antônio Carlos Arantes que gentilmente estendeu o convite para que pudéssemos participar dessa importante audiência pública e destacar a relevância dessa oportunidade de estreitarmos aqui o nosso diálogo em relação a uma proposição a uma ideia tão impactante para a forma como a administração pública ela passa a celebrar ou passará a celebrar os contratos junto aos seus fornecedores junto aos seus empreiteiros junto aos seus concessionários enfim eu posso dizer que deputado já adiantando as minhas considerações que a proposição de autoria do senhor ela é um reflexo claro da inteligência legislativa e já também adiantando a posição da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade a respeito do projeto de lei nós somos absolutamente favoráveis à ideia nós sofremos hoje de um problema da mulher de César no âmbito da administração pública de que não basta só ser é necessário parecer ser e os programas de compliance os programas de integridade eles vêm reforçar essa sinalização esse sinal positivo de que aqueles agentes vinculados a um programa dessa natureza eles compreendem são sensíveis eles entendem a cartilha a ritualística do que significa ser uma empresa como havia chamado ali uma empresa ficha limpa o que significa ser uma empresa comprometida com aspectos anticorrupção com aspectos de mais elevado padrão ético portanto o projeto de lei do senhor ele é fruto sem dúvida alguma dessa inteligência legislativa e para nós é uma felicidade poder aqui enaltecê-lo e poder apoiá-lo como o desembargador Alberto Diniz já adiantava deputado a título apenas de sugestão a título apenas de contribuição talvez uma reflexão que mereceria a nossa atenção diria respeito de um lado aos custos que pudessem ser incorridos por essas empresas o que o projeto de lei equaciona de forma muito explícita isso tem que ser equacionado tem que ser incorporado pelas empresas mas isso nos levaria a ponderar se os valores colocados a título de limitação para a exigência da integração da incorporação desses programas de compliance eles seriam realmente razoáveis vis-à-vis o custo enfrentado por essa impressão onde é que eu quero chegar nós temos conversava com o nosso controlador geral nós temos algumas referências de outras leis de estados que elevam relativamente um pouco mais os valores de contratação a partir do qual essa exigência ela seria devida e de novo a única preocupação aqui não é a de permitir que empresas que faturam menos ou empresas que tenham contratos menores não sigam um programa de compliance pelo contrário se eu pudesse eu acho que seria interessante que nós já exigíssemos para que toda a contratação da administração pública pudesse ser feita 100% com empresas que aderissem a programas de compliance mas a preocupação aqui está não em ser conivente ser condescendente mas pelo contrário garantir a operabilidade garantir a possibilidade de a proposição ela percolar no âmbito do mercado no âmbito empresarial de forma que nenhuma empresa possa dizer lá na frente que bom eu estou sendo excluída de um certame de um processo licitatório para uma condição que é irrazoável vis-à-vis o meu porte acho que é só uma pequena reflexão que eu traria e na mesma linha talvez para que nenhuma empresa pudesse alegar que tivesse sido pega de surpresa em virtude de já não contar hoje com o programa de compliance nós pensarmos deputado em expandir um pouco mais o prazo da vacácio legis que hoje está prevista para 30 dias que seria o prazo de entrada em vigor da lei mas que nós eventualmente ponderássemos sobre uma possível extensão desse prazo da vacácio e é claro que isso aí precisaria de um pensamento de um aprofundamento mas eventualmente a título de sugestão 180 dias ou até mesmo um ano para que nenhuma das empresas pudesse também arguir que ficou de fora de um processo licitatório em virtude de uma exigência que asteria pego de surpresa e digo mais uma vez sendo aprovado o projeto de lei nós precisamos e eu quero fazer esse compromisso da parte da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade nós precisamos dar a devida divulgação em relação à lei para que as empresas possam se preparar seja no âmbito do nosso site seja no âmbito dos avisos de licitação mas especialmente nós precisamos também preparar o corpo interno da administração pública os gestores dos contratos eventualmente até mesmo os fiscais dos contratos conforme consta do projeto de lei para que eles tenham a devida habilidade de fazer avaliação quanto a adequação das empresas às exigências do complexo acho que esse é um compromisso que o poder executivo ele merece ele precisa na realidade fazer junto ao poder legislativo e eu tenho certeza deputado que a iniciativa de autoria do senhor e que certamente será cancelada pela Assembleia ela vai fazer com que nós inauguremos na realidade um novo paradigma um novo pressuposto o pressuposto vai ser o de que na realidade não só para determinados valores para determinadas obras mas para que em geral as empresas que contratem com o poder público elas tenham o seu programa de complais afinal de contas essa seria uma medida eficaz inteligente elegante de garantir eficácia a própria lei anticorrupção que havia sido instituída que havia sido promulgada há alguns anos então estou aqui deputado para registrar formalmente o nosso apoio ao projeto de lei enaltecer ao senhor e a todos os deputados que venham apoiando não só essa mas outras iniciativas de aprimorar o procedimento o sistema de contratação pública trazer essas sugestões para a ponderação da casa e mais do que isso estando certo de que o projeto vai lograr êxito na sua votação também registrar o nosso apoio para que ele seja implementável e que no curto espaço de tempo nós consigamos extrair os efeitos práticos da lei qual seja termos melhores contratados e termos em último caso em última análise que é aquilo que efetivamente nos interessa melhores contratações muito obrigado deputado parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando agradecemos ao senhor Marco Aurélio de Marcelo Silva a presidência passa a palavra ao senhor Rodrigo Ferreira Matias subsecretário de gestão logística da secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAC o senhor tem a palavra boa tarde excelentíssimo senhor presidente sargento Rodrigues excelentíssimo senhor deputado Antônio Carlos Arantes um prazer uma satisfação poder estar aqui com o senhor me permita que de origem no estado tem 21 anos de trabalho como extensionista da Emater e não tem como a gente não ter um carinho uma deferência especial com o deputado que integrou a juventude 4S esse é um projeto que a Emater implementou no estado e que tanto milita na causa do agronegócio em favor do nosso estado é bom saber que para além desse início de atuação o senhor também brilhantemente lida com a questão da administração pública e nos brinda com o magnífico projeto que a gente tem oportunidade aqui nesse momento de discutir deputado Guilherme uma satisfação excelentíssimo senhor muito obrigado pelo convite de parte da secretaria de estado de planejamento essa unidade administrativa subsecretaria de gestão logística que pela reforma administrativa passa a se chamar centro de serviços compartilhados é a unidade que tem como dever de ofício determinar estabelecer as políticas em nível central das compras públicas no estado e exercendo essa coordenação institucional por meio da vinculação técnica de cada uma das unidades administrativas integrantes do poder executivo da administração direta autarca e fundacional por essa razão talvez seja por isso que nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento previamente do projeto e em três oportunidades nos manifestarmos a esse respeito em todas as três enaltecendo a iniciativa deixando muito clara que é uma iniciativa que visa garantir segurança visa garantir transparência visa garantir para o estado a condição de uma avaliação mais adequada das propostas mas fazendo algumas considerações que naquele momento deputado a gente entendeu que o projeto poderia passar por algumas adequações a exemplo do que o próprio secretário Marcelo sugeriu quando ele fala da alteração do limite de valor nós gostaríamos também para viabilizar a boa iniciativa de sugerir duas reflexões para o projeto uma a gente até ousou sugerir uma nova redação notadamente no artigo 8º o artigo 8º nos termos do primeiro substitutivo ele coloca como uma impossibilidade eventualmente aquela empresa que não cumprir no prazo de 180 dias a exigência da apresentação do plano de integridade a impossibilidade de ela contratar com a administração pública do estado pelo período de dois anos ou até que seja comprovada a implementação do programa é nosso entender que poderia ensejar uma inovação na legislação que é de competência privativa da união no que diz respeito a um novo impedimento hoje a gente tem o impedimento na lei do pregão a 10.520 e na lei 8666 estabelecida as cláusulas de suspensão e declaração de inidoneidade então assim para amenizar uma possível repercussão negativa que viesse o projeto a sofrer eventualmente na sua execução algum questionamento a gente gostaria de sugerir uma nova redação para esse artigo 8º que no nosso entendimento poderia passar a não implantação do programa de integridade pela contratada constituirá justa causa para a rescisão contratual com incidência cumulativa de cláusula penal e possibilidade de aplicação de penas previstas na legislação de licitações e contratos essa é a sugestão que a gente gostaria de apresentar para o artigo 8º nos termos do primeiro substitutivo e de modo complementar até gostaria depois nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra do iminente controlador-geral doutor Rodrigo do meu xará no que tange as obrigações que estão aqui descritas para os gestores e eventualmente até o próprio fiscal do contrato no impedimento do gestor de fiscalizar no âmbito da empresa a implementação do plano de integridade e sugerir que a gente pudesse debater nesse contexto uma possibilidade alternativa de redação dessas obrigatoriedades uma vez que é nosso entender que ao fiscal compete o dever de efetivamente apurar se o serviço foi prestado da maneira como ele foi contratado especificado e eventualmente até na execução contratual sugerir para a administração a melhor prática de utilização daquele contrato então ainda que a gente forme o gestor eventualmente forme o fiscal para essa atuação talvez não seja uma boa prática administrativa a gente suprimir essa capacidade fiscalizatória que ele tem de sugestão de boas práticas e avocar para ele uma atividade que eminentemente ele não tem informação e ele vai precisar de ser formado e muito provavelmente vai ficar com duas atribuições que uma vai prejudicar a outra então nesse contexto colocar na mesa para a gente discutir previamente a gente conversou com o doutor Rodrigo tem outros estados que praticam por exemplo a instauração de uma comissão permanente no âmbito do poder executivo intersetorial com integrantes da controladoria com integrantes da secretaria de planejamento que eventualmente pudesse cumprir esse valor esse papel então essa iniciativa associada com a sugestão que o doutor Marcelo nos traz de aumentar um pouco o valor limite nas contratações acho que a gente avançaria ainda mais no sentido de fortalecer a iniciativa deputado que é tão brilhante e que nós a exemplo do secretário Marcelo manifestamos também o nosso entendimento de que é uma mudança qualitativa que nós manifestamos o nosso apoio com essas pequenas condições que humildemente nós trazemos aqui para a deliberação nessa outra mesa muito obrigado era o que tinha a dizer agradecemos ao senhor Rodrigo Ferreira Matias passamos a palavra a senhora Andresa Linhares superintendente de governadoria de ativos da dívida pública que neste ato representando o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa a senhora tem a palavra boa tarde deputado sargento Rodrigues boa tarde deputado Antônio Carlos Arantes Guilherme secretário Marco Aurélio Rodrigo boa tarde a todos a contribuição da secretaria de fazenda vem no sentido de agregar as informações em relação a aderência do projeto de lei ao que já está colocado para as estatais mineiras as estatais em função da lei 3.303 já estão obrigadas e já vem há cerca de dois anos trabalhando na implementação de práticas de controle interno gestão de riscos e o plano de integridade a maior parte das estatais já apresentou grandes avanços as prestadoras de serviço público já possuem áreas específicas práticas estabelecidas de compliance e recentemente a secretaria de fazenda e no exercício da sua competência de responsável pela governança corporativa do estado a gente procedeu o levantamento junto às empresas controladas pelo estado e o que pudemos observar é que a maioria já apresenta isso de forma bastante consolidada existe espaço para um amadurecimento por óbvio e mesmo nas empresas que a gente nas empresas dependentes de pequeno porte a gente já vê iniciativas significativas então em relação ao mérito a secretaria de fazenda entende que o projeto de lei ele vem no momento oportuno e aderente às diretrizes que o governo já vem praticando essa é a contribuição agradecemos agradecemos a senhora Andressa Linhares convidamos o doutor Fábio Caldeira de Castro ex-ouvidor geral do estado de Minas Gerais para compor a mesa aqui também para fazer uso da palavra boa tarde a todos e a todas primeiramente parabenizar o deputado Arantes pela iniciativa do projeto e pela audiência pública além do deputado Arantes deputado sargento Rodrigues deputado Guilherme da Cunha nós percebemos a conjuntura atual há essa necessidade premente do novo formato nas relações entre governo e empresas isso é inevitável nós temos como o deputado Arantes citou nós temos a legislação que já está aprovada nós temos no Rio de Janeiro o Distrito Federal Espírito Santo Goiás Amazonas Paraná e Mato Grosso do Sul e vejam os senhores está em tramitação ainda em Alagoas Maranhão aqui em Minas Gerais Pernambuco Rio Grande do Norte São Paulo e Tocantins todos esses estados estimados aqui na mesa integrantes do Poder Executivo já tem leis tramitando nesse sentido além logicamente a gente percebe a questão jurídica como ela já está se fortalecendo no nosso país a lei da 12.846 a 13.303 vejam os senhores a recente lei das agências reguladoras a 13.848 uma lei federal também determina que todas as agências reguladoras em âmbito nacional tenham um programa de complice nós temos também aí vejam que interessante até por grande iniciativa deputado Guilherme do líder do partido novo na Câmara Federal Marcel Von Hatten o projeto que foi aprovado a lei de licitações na Câmara Federal trata o seu artigo 24 a determinação que tenha programas de integridade em contratações de grande vulto seis meses após a celebração do contrato ou seja a nova lei de licitação aprovada na Câmara dos Deputados traz esse importante elemento a título também de informação nós temos o PL 7149 tramitando na Câmara Federal que também ela altera a 12846 determinando que as empresas tenham programas de integridade que forem contratar com a administração pública e vejam os senhores que interessante essa questão do complice ela é tão relevante para a nossa conjuntura que nós temos também tramitando no Senado um projeto do senador Anastasia o PL 429 2017 que determina o complice para os partidos políticos qual é a penalidade aquele que violar o cancelamento imediato da filiação e o partido pode ter a suspensão no recebimento do fundo partidário algo extremamente importante então o que nós estamos percebendo é algo irreversível no nosso país é algo de fundamental importância e como uma audiência pública nobres deputados nós temos que tirar alguns produtos eu gostaria de fazer assim alguns encaminhamentos até em conversa com o representante do UDF que não pôde estar aqui presente até por um motivo nobre o Paulo César em conversa com ele na semana passada ele era responsável era o chefe da unidade de inovação e especificamente hoje ele tomou posse como subsecretário de inovação e transparência no governo UDF ele estava me dizendo que havia grande necessidade das empresas uma fragilidade dificuldade Rodrigo da implantação do compliance e o governo estão desenvolvendo algumas ferramentas de apoio para as empresas na implantação do compliance então eu gostaria para encaminhar caso a a nobre comissão a Cate mais do que esse projeto eu vejo uma grande um grande momento para esta casa liderar de uma forma uma forma como protagonista mesmo um grande pacote ético em Minas Gerais em relação a integridade nessa nessa relação entre empresas e governos primeiro primeira sugestão encaminhamento que eu gostaria de propor é que seja encaminhada ao executivo para a alteração da lei que criou a Arçai que é a nossa agência reguladora aqui a lei 18309 sugerindo que ela implante a determinação para a agência estadual que implante um programa de compliance seguindo a legislação federal eu tive informações já que os diretores da Arçai o Gustavo e o Claré estão avançando inclusive um programa de compliance mesmo não tendo essa determinação legal mas eu acho importante ter essa determinação nesse âmbito gostaria também eu percebia quando ocupei o cargo de ouvidor geral do estado há um certo distanciamento e uma dificuldade até de interlocução com a administração indireta então eu creio que nós podemos estudar um pouco Guilherme nesse pacote ético da Assembleia Legislativa nós fortalecermos realmente essa figura do compliance officer das empresas da administração indireta é fundamental desde o formato a forma que o mecanismo de inserção que a pessoa vai ocupar esse cargo de compliance officer quem sabe nós podemos estudar até ter o mandato por exemplo é fundamental o compliance officer das empresas principalmente vamos analisar a Semig Copasa Codemig BDMG envio de relatórios para esse poder legislativo para o tribunal de contas do estado respeitando logicamente o sigilo das manifestações então eu vejo que nós temos que implantar essa figura do compliance officer como existe no restante do mundo é uma figura extremamente importante e respeitada no âmbito das empresas em relação ao projeto especificamente nobre deputado Arantes eu tenho um temor muito grande como foi dito aqui em relação ao artigo 9º que fala que o gestor do contrato é que ele vai fiscalizar se a empresa tem o compliance ou não eu creio que da forma como está há uma dificuldade muito grande no cumprimento dessa lei pelo artigo 9º então eu gostaria de sugerir quem sabe nós possamos criar aqui eu creio que foi apresentado aqui pelo representante da secretaria de planejamento uma grande comissão um formato até inovador em âmbito nacional pode ser um formato mais ou menos adequando de um copan por exemplo integrado por representantes do executivo da sociedade civil no caso o AB e outras entidades ministério público e que essa comissão pudesse ter um caráter mais firme na deliberação dessas questões do compliance mas enfim é algo que tem que ser debatido eu acho que o artigo 9º é uma das preocupações mais prementes que eu tenho em relação ao projeto nós podemos pensar valores aumenta diminui ok nós podemos pensar por exemplo a dúvida do programa seis meses é muito é pouco nós temos que entender que um programa de compliance nunca ele é acabado pronto e acabado nós podemos determinar um prazo de cinco anos que não vai estar consolidado o programa de compliance na empresa então quem sabe nós podemos inclusive definir quais mecanismos de compliance tem que estar implantados na empresa dividir em escalas contratações de um milhão e meio a três milhões tem que ter determinadas questões acima de três milhões nós temos que talvez fazer uma escala respeitando o valor contratual gostaria dentro também do pacote ético que é algo que extrapola um pouco não extrapola tem a ver com a temática há uma preocupação muito grande como nós aqui a preocupação é com o Estado a dificuldade dos municípios nós sabemos como é num segundo momento é importante nós pensarmos até quem sabe uma articulação aí que envolva a Assembleia Legislativa a AMM o Ministério Público a OAB o Tribunal de Contas para nós pensarmos em algo que envolva os municípios por exemplo porque nós sabemos o repasse é feito o controle o Tribunal de Contas tem algumas ferramentas mas quem sabe nós possamos pensar e refletir alguns mecanismos de compliance para nós ofertarmos para os municípios por exemplo até como condicionante para futuros repassos de verba e tal e por fim eu gostaria de sugerir a esta comissão como nós sabemos a complexidade desse projeto a complexidade das questões que nós precisamos de alterar eu não sei se esse seria o mecanismo ou o nome mas talvez a criação nobre deputado presidente dessa sessão Sargento Rodrigues e também ao autor do projeto o deputado Arantes e ao Guilherme da Cunha aqui presente criação de um grupo de trabalho nós temos que tomar cuidado quando você cria um grupo de trabalho às vezes você quer empurrar a questão nesse caso é uma proposição é tão irrelevante nós aprovamos uma legislação um pacote ético moderno e que realmente coloque Minas na vanguarda é um grupo de trabalho com representante poder executivo o legislativo na coordenação com poder executivo algumas entidades da sociedade civil para talvez um período de 30 dias esse grupo possa apresentar algumas reflexões mais objetivas porque nós sabemos que o assunto fica difícil de esgotar nessa audiência então portanto são essas as contribuições que eu queria apresentar aos senhores agradeço a oportunidade de estar aqui presente parabenizo aos representantes do poder executivo e principalmente do poder legislativo por assumir esse protagonismo nesse processo obrigado agradecemos doutor Fábio Caldeira e as contribuições poderão ser enviadas através do e-mail especialmente aos membros da comissão de administração pública a relatoria coube a este deputado e a nossa consultoria está aqui acompanhando os dois consultores estão acompanhando os trabalhos da comissão depois serão geradas as notas taquigráficas a partir das notas taquigráficas serão pinçadas cada contribuição para que a gente possa estar tentando fazer um parecer que consiga contemplar e obviamente dentro da viabilidade da aplicabilidade da lei então o senhor tenha tranquilidade que faremos assim o melhor possível a presidência passa a palavra ao senhor Licoon Teixeira Genuíno de Farias coordenador-chefe da secretaria de desenvolvimento econômico e neste ato está representando o senhor Manuel Vitor de Mendonça Filho secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico o senhor tem a palavra boa tarde a todos a todos presentes obrigado presidente pela palavra cumprimento a todos da mesa parabenizo o deputado Antônio Arantes pelo projeto acho que além de hoje estar compondo o corpo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ser o controlador chefe da secretaria além disso sou estudioso do tema e gosto fiquei impressionado como qual a relevância dessa temática para a Assembleia nesse momento então acho muito importante um momento extremamente oportuno a gente passa hoje por um momento de mudança no país então acho que hoje a gente precisa de dar um novo tom para a forma de fazer negócio no Brasil mostrar como que o Brasil é atraente como que Minas é atraente então acho que Minas sai na frente com projetos desse tipo faço já um link com algo que tem nos preocupado muito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é a área de governança integridade e anticorrupção então nós desenvolvemos um programa recentemente ele deve ser lançado nos próximos dias onde a gente deve tratar essa temática junto às empresas estatais a gente começa a fomentar isso nas empresas trazer para discussão grupos de trabalho para a gente de fato caminhar de forma mais concreta nessa temática em Minas Gerais fico muito feliz em relação ao projeto acho que a gente tem alguns desafios pela frente conversando há pouco com o controlador geral do estado com o deputado Guilherme Cunha também e com o Daniel Lancio especialista a gente vê como que alguns desafios que estão presentes no projeto como que eles podem ser superados acho que sempre com uma perspectiva positiva acho que a gente não pode nunca retroceder sempre caminhar vendo soluções para alguns problemas sim eu até concordo com o Rodrigo representante aqui da CEPLAG alguns desafios para o gestor do contrato em si são muitas funções a gente sabe que a realidade no estado dela é muito delicada gerir contratos no estado não é fácil mas eu queria deixar uma contribuição muito clara para fugir até um pouco do que os outros colegas já trataram eu acho que a gente poderia expandir um pouquinho o projeto também para instituições de direito privado que gerem recursos públicos por exemplo fundações de apoio acho que hoje nós temos uma participação importante de fundações de apoio que geram recursos da própria FAPMIG e alguns alguns dos recursos de projetos envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do histórico recente a gente sabe da importância dessas fundações terem esse implementar em programas de integridade e compliance e faço um apelo final acho que hoje a gente precisa de caminhar na direção das normas internacionais e recentemente em 2018 a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico o OCDE em 2018 ela solta uma série de recomendações em relação à integridade pública e ela fala que é a ferramenta fundamental para o combate à corrupção hoje é a implementação de programas de integridade não só no papel não só elaborado por meio de consultoria mas aqueles que partem do comprometimento da auto-administração do comprometimento dos servidores e que chegam não só no topo das organizações mas que são percebidos pelos servidores de todos os níveis da organização então essas são as minhas contribuições parabenizo mais uma vez e me coloco sempre à disposição para discutir essa temática que me dá muito prazer e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apoia toda essa iniciativa e fomenta também isso nas suas vinculadas muito obrigado agradecemos o senhor Língua Teixeira Genuíno de Farias e a presidência está muito feliz porque nós temos muitos inscritos aqui e todos estão contribuindo de forma disciplinada uns 10 minutos alguns estão fazendo com 7, 8 é bom que todos tenham oportunidade de fazê-los da palavra e isso é muito importante presidência daqui a pouco eu tomo um puxão de orelha aqui que eu só estou dando palavra para esse monte de marmanja aqui tanto de um então deixa eu trazer aqui a nossa colega Fernanda Nunes Coelho Lana e Souza presidente da Comissão de Estudos Permanentes da OAB doutora Fernanda peguei a senhora de surpresa achou que a senhora ia ser a última a senhora tem a palavra obrigado boa tarde a todos preliminarmente eu gostaria de agradecer e parabenizar a importância e a iniciativa do deputado Arantes por esse projeto de lei também ciente da relevância do programa de integridade ou programa de compliance no âmbito das empresas e instituições no combate à corrupção bem como para a preservação da integridade dessas organizações a dos nossos executivos e na preservação da imagem e reputação dessas organizações a OAB criou em 2015 a Comissão de Estudos Permanentes de Compliance a segunda comissão do Brasil e em 2016 lançou a Cartilha de Compliance um guia para as organizações brasileiras com o propósito de disseminar a cultura de integridade não só para os advogados mas também para os empresários e empresas na sequência fundamos a Comissão Especial de Estudos Permanentes de Compliance do Conselho Federal da OAB na oportunidade em que lançamos em 2018 um guia de compliance do Conselho Federal da OAB aprofundando os conceitos expostos na primeira cartilha ambas essas cartilhas estão disponíveis na internet agora nos posicionamos favoravelmente ao brilhante projeto proposto parabenizando novamente o deputado Arantes concordando com as considerações que já foram aqui expostas principalmente com relação à competência do gestor do contrato faça as exposições que foram feitas o prazo exíguo de seis meses para a elaboração de um programa de compliance eu trabalho com compliance desde há 15 anos e é extremamente exíguo ainda mais para uma organização sem implementar um programa de compliance num tempo tão curto e um outro ponto que não foi aqui colocado e que nós chamamos a atenção é a respeito da inconstitucionalidade raiz do artigo 12 da lei quando fala da elaboração quando diz com relação à imposição do poder executivo eu gostaria de trocar pelo poder legislativo ou se for o caso até suprimir esse artigo no mais eu gostaria de parabenizar novamente e colocar aí à disposição para eventual consulta e trabalho que for decorrente disso presidência presidência solicita doutora Fernanda que possa fazer nova menção qual o dispositivo do projeto de lei que a senhora citou artigo 12 artigo 12 eu estou sem ele aqui no âmbito fica o poder executivo porque como iniciativa do legislativo é do projeto original acredito no substitutivo o 12 é Avacácio Leges eu já estava mas ok já compreendi obrigado presidência passa a palavra ao senhor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda o senhor tem a palavra controlador geral da Contradoria Geral do Estado boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputados Antônio Carlos Arantes Guilherme da Cunha sargento Rodrigues demais colegas da mesa primeiro não tem como não parabenizar não apenas pelo projeto de lei mas principalmente pela chamada em audiência acho que é um tema que muita gente fala mas em um espaço como esse acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas em relação a programas de compliance ou de integridade como queiram eu tenho algumas observações algumas delas já foram faladas aqui eu só gostaria de ratificar e de demonstrar o meu apoio mas antes eu queria falar que o Estado ele já tem um plano mineiro de promoção e integridade por meio de decreto claro mas em 2017 e a CGE é responsável por fomentar a implementação desses programas tanto na administração direta como na administração indireta e é o que a gente vem fazendo principalmente nesse ano na minha gestão dado ao tanto que eu acredito ao tanto que eu milito vamos dizer assim em relação ao tema a gente tem dado uma ênfase um pouco maior nessa questão um problema do decreto que instituiu esse plano é que ele não dá prazo para os órgãos e entidades implementarem então fica realmente a cargo do gestor entender que é uma boa prática para que ele comece a implementar isso e a gente tem como eu falei evoluído nesses pontos a gente também criou um conselho recentemente os senhores e as senhoras devem ter visto o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção o que demonstra o nosso engajamento na causa como não poderia deixar de ser então mais uma vez eu parabenizo a gente está falando dessa temática aqui na Assembleia em relação basicamente há alguns pontos que sim trazem preocupações mas acho que como já foi falado é perfeitamente sanável esses pontos que eu entendo que a gente pode melhorar a questão dos valores a gente fez um levantamento minha equipe fez um levantamento se ficassem dessa forma os valores sugeridos a gente teria no ano de 2018 278 contratos se a gente pensar é claro que algumas empresas pegam mais de um contrato mas se a gente pensar no número mais ou menos 200 empresas a gente teria 200 avaliações a serem feitas por ano em relação aos programas de integridade a gente já tem uma experiência também em relação a isso que uma boa avaliação de uma efetividade de um programa de integridade ela passa mais ou menos em torno de 10 dias então aqui eu estou tentando trazer alguns números até para ajudar na reflexão vejo como um outro então a gente tem que pensar realmente se esse valor ainda não é baixo o Distrito Federal começou bem ousado foi um dos primeiros a colocar a fazer a promulgar essa lei e agora recentemente em junho subiu o sarrafo vamos dizer assim para 5 milhões e hoje é o Estado que eu tenho conhecimento é o Estado que tem um valor maior e era o que tinha menor porque era de 80 mil reais totalmente impraticável então acho que a gente tem que se debruçar realmente em relação a esse valor a nova lei de licitações como o doutor Fábio falou ela traz para grandes obras de grande vulto que são 200 milhões é claro que eu não faço essa sugestão aqui senão seria praticamente letra morta essa legislação mas a gente tem que pensar num valor razoável então eu proponho para a discussão primeiro ponto é essa questão de valores a outra foi falado bastante a questão do vacácio legis a gente que já tem uma certa experiência o comungo da doutora Fernanda das palavras da doutora Fernanda não se implementa programa de compliance em 6 meses a gente consegue ter um plano de compliance um programa de compliance um programa de integridade em 6 meses isso a gente consegue até em 30 dias fazer um documento agora implementar um programa de compliance passa por muitos outros fatores e a gente não consegue realmente ter um bom programa de integridade implementado para os senhores terem uma ideia a CGU quando ela regulamentou portaria 189 que ela regulamentou a implementação do programa de integridade em órgãos e entidades eu estou falando do setor público ela deu 6 meses para se ter um documento e depois monitorar e avaliar a implementação deste documento então assim é algo desarrasado no meu entendimento esses 180 dias a gente pode evoluir um pouco mais em relação a isso um ponto que também já foi falado pelo colega Rodrigo lá da CEPLAG aqui é uma questão tudo bem é uma questão de deficiência do Estado é uma definição é uma deficiência histórica em relação a gestão e fiscalização de contratos mas eu corroboro com a opinião dele a gente talvez a gente nem faça tão bem essa gestão e fiscalização do contrato e eu estou falando administração pública sempre talvez a gente tenha muito o que evoluir ainda em gestão e fiscalização de contrato atribuir mais um ponto para um servidor que possivelmente não tem a mínima ideia do que é um programa de compliance por melhor que seja a capacitação não vejo muita efetividade no curto e talvez médio prazo em relação a isso gosto da ideia do Amazonas se não me engano foi o primeiro que colocou isso posso estar enganado não dar os créditos corretos mas no Amazonas tem na legislação deles de uma comissão permanente e aí a gente tem que discutir é interessante a ideia do doutor Fábio em relação a ser uma comissão paritária mas eu acho que isso aqui vai ser muito trabalho vai ser quase uma dedicação full time mesmo dessas pessoas que vão estar na comissão não sei se uma comissão paritária seria interessante por causa disso gosto sempre da ideia de comissão paritária tanto é que nosso conselho de transparência pública e combate à corrupção que a gente lançou no último mês tem essa composição inclusive com integrantes de OAB imprensa academia etc sou muito favorável a isso não sei se seria praticável neste ponto isso a comissão faria análise dos programas de integridade isso tem um ganho também um ganho de escala se são as pessoas especializadas no tema não vai ser um fiscal que vai ter que fazer isso uma ou duas vezes no ano então eu vejo com bons olhos mas claro a gente pode discutir diversas outras alternativas deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa o próprio deputado Guilherme foi muito preciso em relação a isso a questão dos recursos escassos acho que isso a gente tem que levar em consideração e aí corroborando um pouco também da fala do secretário Marco a questão dos custos mesmo que esteja explícito em lei que o fornecedor ele não vai repassar isso como é que a gente vai conseguir realmente medir isso pelo menos num primeiro momento mas já temos uma legislação estadual eu falei o doutor Fábio ele falou em relação a própria Arçai a Arçai ela já pode não precisa de uma legislação federal ela já tem a legislação estadual como eu falei o decreto que instituiu o plano mineiro de promoção a integridade e conta com o nosso apoio inclusive da Arçai a gente já inclusive fez uma nota técnica sobre o programa dele o programa que eles pensam em elaborar e implementar então a CGE está à disposição queria deixar já para finalizar a CGE está à disposição não apenas para discutir o tema a gente tem uma metodologia de trabalho de avaliação de compliance a gente tem uma metodologia de implementação de planos de integridade dado que o decreto nos atribuiu essa competência então mais uma vez parabenizar pela iniciativa deputado deputados na verdade e nos colocar à disposição para qualquer porventura outras discussões a esse respeito obrigado agradecemos o Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda a presidência convida o senhor Daniel Lança consultor e sócio fundador da SG compliance o senhor tem a palavra isso aí os senhores convidados e convidados vai nos ajudando aí no revezamento por gentileza o Fábio Caldeira já é mais frequente aqui então já está mais esperto o senhor o senhor tem a palavra boa tarde a todos deputados obrigado pelo convite e de novo não custa parabenizar pela iniciativa deputado Arantes Guilherme da Cunha sargento muito legal o projeto e assim para a gente já ser prático nem vou citar os outros pontos que foram falados aqui tem algumas recomendações mas antes de entrar pontualmente só fazer um rápido panorama primeiro dizer que compliance é um movimento que está num ponto de não retorno o mundo caminha para o compliance não só o Brasil por conta de todas essas questões de operação lava-jato enfim nós acordamos para a importância do combate à corrupção e compliance veio para ficar não é uma moda que daqui a pouco vai diminuir e por isso é muito importante que Minas ainda seja um dos primeiros estados do Brasil a implementar e por que não já trazer um texto melhorado nós temos tudo para fazer a lei mais moderna do Brasil em relação à implementação de programas de compliance para os fornecedores do Estado tem uma pesquisa que a ABNT fez algum tempo atrás que mostra que 93% dos escândalos de corrupção vem de fora para dentro ou seja é muito importante que o Estado primeiro lidere pelo exemplo por isso o Rodrigo disse aqui da importância do programa mineiro de promoção à integridade mas a partir de liderar pelo exemplo olhar para os fornecedores porque é ali onde está boa parte das vulnerabilidades dos riscos de corrupção então olhar para os fornecedores e dizer queremos que vocês tenham um programa de compliance isso é o que a gente chama de gerar um ecossistema de integridade isso é muito bonito porque daí a gente tira compliance das quatro paredes do governo e começa a levar isso para as empresas que fornecem para o Estado inclusive com a vontade de que depois essas empresas que fornecem para o Estado também peçam para seus fornecedores implementar programas de compliance e a gente vai cercando de todos os lados quando a gente fala de compliance nas empresas isso é uma melhor prática de mercado chamada das due diligence de integridade e as due diligence estão divididas em duas partes a primeira parte é o tal do QYC ou QYS que é know your customer know your client know your supplier ou seja as empresas hoje quando vão contratar elas fazem uma busca reputacional daqueles que elas estão contratando é a famosa usando uma expressão popular eles puxam a capivara daquela empresa para saber se aquela empresa está envolvida em algum escândalo de corrupção se tem alguma fraude e tal isso é muito difícil de a gente implementar hoje no Estado por conta de enfim princípios condicionais da legalidade da impessoalidade acho difícil que a gente um dia peça ao Estado para fazer esse tipo de análise reputacional até pelo nível subjetivo contrata alguém que tem um inquérito ou não um contrato isso ainda fica muito a cargo das empresas isso hoje está em discussão máxima no setor privado mas a segunda parte dos programas de due diligence de integridade são o que a ISO 37001 está aqui o Jefferson para nos falar mais o ponto 8.5 que é incentivar os meus fornecedores a terem programas de integridade isso é maravilhoso o Estado de Minas Gerais precisa sim fazer mais uma vez parabéns por isso e aí eu trago aqui alguns pontos que eu acho que nós podemos de fato gerar o melhor projeto de lei entre os Estados que já tem isso primeiro em relação à certificação de quais empresas têm ou não compliance e aí eu quero trazer duas ideias aqui bem diferentes só para a gente pensar um pouco fora da caixa o projeto de lei diz o gestor do contrato ou o fiscal do contrato é quem vai dizer se aquela empresa tem ou não compliance e isso dá um trabalho gigantesco outras colegas aqui disseram vamos criar uma comissão para então analisar quais empresas têm ou não compliance que também dá muito trabalho o Rodrigo falou teria que ser praticamente funcionários full time isso cresce muito a musculatura do Estado então por que não pensar numa solução liberal e eu trago aqui duas a primeira é deixe que o próprio mercado diga certifique quais empresas têm ou não compliance no caso da ISO existem algumas certificadoras no Brasil que já têm um condão inclusive acreditadas pelo Inmetro para certificar empresas que têm ou não compliance ou seja por que esses caras não falam ao invés do Estado e eu tenho uma segunda possibilidade aqui que é ainda mais liberal e eu gosto mais dela é que as próprias empresas façam autodeclarações de que elas têm ou não compliance daí vocês vão falar pô mas o cara óbvio vai falar que ele tem compliance eu quero dar um exemplo aqui que deu muito certo na prefeitura de Belo Horizonte há pouco mais de dois anos atrás a prefeitura de Belo Horizonte tinha uma fila de quase dois anos para emitirem alvarás de vigilância sanitária fila enorme os empreendedores que queriam abrir ali tinham dificuldade porque precisavam abrir a fila enfim da agenda do fiscal para irem lá e certificar e às vezes o cara ia passava cinco minutos falava seu chão é branco a parede é assim está bom daí nós pensamos por que não para os de baixo e médio risco serem autodeclarações ou seja eu cumpro com os requisitos da vigilância sanitária e a gente não está falando de açougue de restaurante está falando de escritório de advocacia de consultoria que tem que cumprir o básico ali a prefeitura fez isso e do dia para a noite um processo que demorava quase dois anos passou a demorar dez minutos porque o próprio empreendedor faz uma autodeclaração de que ele tem ou não compliance o que muda no nosso mindset de governo a gente ainda vê o empreendedor como um babá ou seja é o estado quem tem que dizer certificar de que ele tem ou não o cumprimento daquelas normas para os de alto risco concordo o estado tem que ter uma capacidade mas para os de baixo e médio risco o próprio empreendedor pode dizer eu tenho ou não compliance e aí a fiscalização do estado passa a ser depois posterior e ele vai pegar um ou outro caso e aí sim se o empreendedor mentiu e não tem programa de compliance a multa é pesada e de fato é pedagógica para que ele entenda são alternativas que eu acho que valem a gente discutir aqui segunda eu faço uma sugestão acho que o Jefferson vai dizer também para as maiores a gente pode criar vários recortes mas para as grandes licitações uma alternativa é se pedir a certificação da ISO 37001 é hoje a maior melhor certificação de compliance do mundo e aí o estado também não precisa dizer se ele tem ou não compliance profissionais capacitados vão fazer isso quanto ao como? custa mas não é nada absurdo enfim quanto ao corte de preços vou discordar dos colegas dizer que eu gosto da ideia dos 650 mil porque nós precisamos com esse projeto de lei gerar um clique no setor privado para dizer são 278 empresas eu acho pouco enfim se fosse uma coisa absurda muito grande que fosse gerar um custo enorme para o empreendedor talvez eu gosto dos 650 mil como corte número 4 também vou discordar dos colegas 760 ok ainda assim acho razoável opinião eu como consultor de compliance lido diariamente com empresas implementando programas de compliance acho um valor razoável não é nada absurdo também discordo de alguns colegas aqui em relação ao tempo de implementação de compliance eu gosto dos 180 dias por dois motivos claro que você nunca vai gerar um compliance maravilhoso em seis meses mas dá para se iniciar provavelmente criar a grande maioria das políticas o mapa de risco os primeiros treinamentos comunicação depois é monitoramento contínuo e aí se a gente aumenta demais o tempo o que vai acontecer só as empresas que ganharem a licitação que vão implementar compliance se são seis meses você gera uma discussão das licitantes também implementarem compliance ou seja vou disputar uma licitação no estado já vou começar a implementar compliance eu posso ganhar olha que legal o estado induzindo de alguma maneira o setor privado a entender a importância da implementação dos programas de compliance por fim últimas duas coisas eu não sei posso ter eu realmente esqueci de olhar isso no projeto de lei se isso também passa a ser obrigatório para os municípios maravilhoso a possibilidade de colocar os municípios para fazer isso não pode? que pena é a competência é a competência legislativa então falar igual o jogador do Ceará não sabia por fim as estatais falar rapidamente das estatais também é o objetivo aqui do projeto eu acredito Fontenelle que as estatais queiram fazer isso também porque quando se coloca um programa de due diligence e integridade não sei se elas podem fazer due diligence sem uma lei que as autorize passaria talvez pelo princípio da legalidade ou seja importantíssimo para as estatais aprofundarem os programas de compliance que essa lei também as permita fazer isso por fim dizer que também falo meu lugar de fala também é da presidência do conselho de administração da Coab que hoje apresentou seu programa de integridade no mesmo dia de hoje dizer que isso de alguma maneira a Coab é uma empresa pequena ela não é obrigada a implementar um programa de compliance em toda a sua plenitude porque fatura menos de 90 milhões por ano mas fica aqui um exemplo para que as outras empresas estatais pequenas ou grandes implementem programas de compliance muito obrigado agradecemos as contribuições a presidência convida a doutora Fabiana de Menezes Soares professora de direito da Universidade Federal de Minas Gerais a senhora tem a palavra boa tarde a todos eu gostaria de pedir que a minha apresentação fosse exibida quero agradecer a todos da mesa na figura do deputado Arantes que sempre é uma pessoa que traz novidades para nós em termos legislativos eu venho aqui em nome de duas instituições a Universidade Federal de Minas Gerais ali eu coordeno o Observatório para a Qualidade da Lei que faz uma série de estudos nessa interseção entre legislação e políticas públicas e também estou na Fundação Libanesa com um projeto de com um projeto chamado Resiliência Empresarial no intuito de demonstrar um pouco a vida como ela é porque todas as vezes que nós criamos uma legislação isso significa ônus custos e bônus para algumas partes a perspectiva que nós vamos trazer aqui hoje ela tem muito a ver com o dever de casa do Estado o Estado ele fala de compliance para as empresas mas será que o Estado anda fazendo o seu dever de casa em relação a sua própria compliance esse é o ponto há uma estatística muito curiosa e é bastante dita e que aparece no Doing Business que fala de um ranking sobre quantidade de dias para obtenção de um alvará na administração pública como essa é uma comissão de administração pública deputado Guilherme eu achei que seria interessante trazer uma perspectiva que levasse em conta um ambiente de transparência e de qualidade do serviço público porque é o outro lado da moeda e nessa estatística do Doing Business que vem sendo feita desde mais ou menos 2006, 2007 o Brasil ocupa o número 172 em 2017 e o número 170 no que diz respeito a obtenção de alvarás porque esse alvará costuma sair em mais ou menos 400 dias então quando nós temos dificuldades facilidades são vendidas existe um outro lado uma outra dimensão quando falamos de compliance bom nós temos ali um gráfico que nos mostra o nível de confiança e a fonte é a OCDE esse esse instituto aqui o Government at a Glance que fez esse estudo mostrando essa percepção de corrupção e nós vamos ver uma série de países que irão ou ter uma percepção maior de corrupção e aqueles com uma percepção menor esses com a menor percepção são exatamente os países que tem programas reforçados de simplificação e desburocratização portanto eu acho que esse ato normativo ele não pode ser visto destacado de programas de simplificação e desburocratização ele precisa estar harmonizado com esses atos normativos e com políticas públicas nesse sentido não é nem inventar a roda porque nós temos várias experiências boas práticas um benchmark maravilhoso que pode nos auxiliar essa recomendação de integridade pública que inclusive foi mencionada lá pelo Lincoln ela traz alguns pilares que merecem ou desculpa não passei trazem dois pilares quatro pilares que merecem ser ditos aqui o primeiro é o compromisso segundo responsabilidade estratégia e padrões em relação a gestão ao compromisso a gestão precisa de ser de alto nível desenvolvendo quadros jurídicos institucionais necessários com a amostra elevada de propriedade pessoal isso significa que a ideia de ética ela precisa perpassar toda a administração pública isso significa um esforço imenso de capacitação desenvolvimento de programas portanto todo esse aparato envolve um esforço também da administração pública em relação a qualidade do seu serviço responsabilidade organizações do setor público coordenam bem uma com outra com responsabilidades bem claras fica claro quem faz o que estratégia a utilização de dados e indicadores para avaliação hoje nós temos um código de defesa do usuário do serviço público quem aqui sabe disso levanta a mão muito pouca gente sabe hoje nós tivemos a publicação da lei geral de proteção de dados pessoais que vai afetar também quem está sabendo disso aí mais gente portanto precisamos levar em conta essa situação esse sistema normativo por fim os padrões regras e valores no setor público são refletidos nas leis e políticas organizacionais e são comunicados efetivamente portanto essa articulação entre esses atos normativos ela é fundamental para que as pessoas consigam compreender e consigam trazer para a sua cultura seja ela institucional ou empresarial esses valores aqui um pouquinho da vida como ela é o nascimento e morte de empresas em Minas Gerais dados da Juseng 2019 janeiro a quantidade de empresas que nasceram prestem bastante atenção nesse total aí fevereiro por fim nós tivemos um boom em maio e agora em junho esse número aí é indexado é importante salientar que aquela ideia de confiança nas instituições ela guarda uma correspondência com o grau de empreendedorismo quanto mais as pessoas confiam nas instituições confiam umas nas outras existe estatística nesse sentido demonstrando essa correlação maior é a coragem a ousadia para se empreender e a pergunta é as pessoas as empresas querem ficar em Minas Gerais as empresas querem permanecer em Minas Gerais elas estão conseguindo se manter ou elas estão sendo extintas de alguma forma e aqui nós temos um pouco dessa resposta porque nós temos uma entrada em torno de um patamar de 4 mil e alguma coisa e temos uma saída em torno de 3 mil isso em 2019 portanto há alguma coisa acontecendo no ambiente de negócios em Minas Gerais empreender não é fácil e o empresário não é criminoso de partida em relação a esse contexto institucional eu gostaria de salientar três atos normativos ah desculpa isso aqui eu acabei passando no meu computador aqui esqueci de passar isso aí é a extinção vamos lá para os três atos normativos desse contexto institucional sobre simplificação e desburocratização o decreto lei 267 que muita gente esquece que está em vigor é um decreto lei ainda remanescente ainda dessa figura normativa desse tipo normativo a MP881 que traz sobre liberdade econômica que também deixa claro fala de instrumentos sobre simplificação e o decreto de desburocratização isso na esfera federal e eu acho que Minas Gerais pode avançar mais nesse setor aí em relação a essa as nossas ponderações no que diz respeito ao decreto ao decreto melhor dizendo ao projeto de lei eu acho que o artigo 12 eu fiquei me perguntando se ele não está criando uma reserva de mercado e um acesso diferencial do mercado de capacitações para essa acreditação eu tenho as minhas dúvidas se escola de governo se a OAB se outras instituições não poderiam fazer esse papel com todo respeito acredito até que essa perspectiva mais liberal da autodeclaração ela tenha muito mais a ver com o nosso tempo inclusive a disposição do artigo segundo do paráquio segundo artigo nono é suficiente para proteger o empreendedor da ingerência indevida na gestão da empresa via gestor do contrato não achei que essa redação tenha sido feliz e há essa necessidade de articulação que eu não consegui perceber muito bem que esse sistema normativo da simplificação da transparência ativa e passiva e a gestão da qualidade no serviço público inclusive decorrente de governo eletrônico porque não dá para pensar em simplificação em desburocratização sem governo eletrônico isso facilita a vida de todos eu gostaria de trazer também um outro exemplo da vida como ela é que é mais uma vez invocando o relatório do doing business e existem esses itens que me parecem bastante sintéticos para que nós consigamos enxergar a questão do ambiente de negócios no Brasil e a questão dentro do contexto da simplificação de desburocratização o Brasil vem se mantendo há vários anos em uma posição desconfortável na pesquisa ficando entre as posições 120 e 130 melhoras pontuais foram observadas ao longo desse período a maioria das quais estão relacionadas a introdução de reformas regulatórias como a reformulação do acaboço de insolvência de 2005 como resultado dessa reformulação o Brasil melhorou seu desempenho no indicador resolução de insolvência esse dado eu não trouxe aqui para saber a quantidade de falências aqui em Minas Gerais vale lembrar que o aperfeiçoamento regulatório só se traduz em uma melhor posição no ranking se o ritmo das reformas for mais forte do que experimentado nos demais países em posição próxima da classificação porque todos esses países tiveram uma política pública muito clara e muito eficiente no que diz respeito a simplificar em relação ao governo eletrônico essa parte vou deixar disponível aqui para quem quiser também dar uma olhada vamos para a parte final que é uma sugestão no que diz respeito à efetividade da lei de acesso à informação no estado de Minas Gerais que foi essa publicidade estatal dizendo que não há mais demandas pendentes no estado em relação à transparência ativa a lei de acesso ela é importantíssima a transparência ativa e passiva inclusive é um ponto muito trabalhado lá conosco no observatório nós fizemos a primeira cartilha junto com o senado federal sendo estudos do senado já em 2013 só que aqui nessa informação não estão contidas as notícias sobre os recursos ou seja o que acontece quando uma pessoa não consegue ter acesso e a gente sabe que isso ficou de fora então acredito que deva ser um próximo passo do governo por fim eu gostaria de chamar a atenção para que dentro desse sistema de uma preocupação com a integridade e compliance no próprio governo é preciso um maior enforcement ou uma maior eficácia do código de defesa do usuário do serviço público dificuldades provocam venda de facilidade então o estado precisa também fazer o seu dever de casa e eu falo estado não só o estado de Minas Gerais como estado compreendido como um todo e acredito que essa legislação aqui ela vai influenciar positivamente os municípios elaboração da carta de serviços prestados porque ela traz um instrumento de política pública para avaliação continuada do serviço público aplicação de soluções tecnológicas o que vincula toda essa problemática uma simplificação via governo eletrônico e uma avaliação de qualidade do serviço através do serviço de atendimento ao cidadão e vamos dizer assim uma revalorização das ouvidorias bom são essas as nossas contribuições agradeço e desejo boa sorte e cumprimento pela iniciativa muito obrigada doutora Fabiana nós que agradecemos as contribuições eu gostaria agora de convidar para fazer uso da palavra o senhor Mardem Menezes superintendente relacionamento institucional e regulação setorial da CEMIG representando o doutor Clodo Orvino Bellini diretor-presidente da companhia com a palavra por dez minutos senhor Mardem sim boa tarde senhores deputados boa tarde aos participantes da audiência em nome do doutor Bellini gostaria de agradecer o convite recebido pela CEMIG uma oportunidade de a gente estar falando um pouco das ações que a gente tem desenvolvido na empresa na implantação do programa de compliance das ações de compliance desde já há bastante tempo bem há bastante tempo a CEMIG tem se preocupado e tem perseguido as melhores práticas em termos de governança e práticas de compliance tanto que nosso código nossa declaração de princípios éticos e o código de conduta profissional ele data de 2004 a comissão de ética da CEMIG data de 2004 a implantação do canal de denúncia anônima também é dessa data e desde então a gente já vem tentando praticar todas as ações de todas aquelas práticas que são entendidas como adequadas para a governança corporativa e nessa linha quando da publicação da lei 13.303 a CEMIG praticamente atendia boa parte das obrigações que estavam estabelecidas dos requisitos estabelecidos pela legislação alguns ajustes que eram necessários foram feitos dentro do prazo estabelecido para a lei e atualmente cumprimos todos esses requisitos legais entendemos a iniciativa da Assembleia do deputado Arantes como positiva a CEMIG entende que o ambiente de compliance e de integridade ele é benéfico aos negócios traz segurança aos usuários no caso dos clientes da empresa do serviço público de energia elétrica e da mesma forma é benéfico ao ambiente de negócios tanto da companhia como também para a sociedade mineira para a sociedade de Minas Gerais dessa forma a gente não traz neste momento nenhuma contribuição mas nos colocamos à disposição para poder contribuir nos debates que venham a ser feitos em torno da lei principalmente nas sugestões que foram dadas aqui de criação de um grupo para que pudesse fazer discussões mais detalhadas em uma audiência talvez a gente não tenha oportunidade de trazer tantas contribuições mas nos colocamos à disposição para poder participar de todos os debates futuros que venham a ser desenvolvidos com esse tema e que envolvam o projeto de lei proposto pelo deputado Arantes muito obrigado senhor Mardem convido agora para fazer uso da palavra a doutora Cristina Padovano Mairink advogada sócia executiva da PIM Boa tarde deputado Guilherme da Cunha demais deputados aqui presentes a comunidade que se faz aqui representar controlador geral do estado principalmente o autor do projeto de lei tão importante para implementar a integridade começar essa cultura da integridade no estado que é esse projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes na verdade as contribuições que a gente tinha as sugestões que a gente tinha a fazer aqui já foram muito bem colocadas e foram suscitadas questões assim de ordem um pouco uma oposição a outra que é interessante a gente levar a discussão e é muito importante que eu achei importante não preparei nada porque até me surpreende de ser chamada aqui mas eu achei muito importante essa questão de socializar o aspecto da do ISO que é importante essa questão da autodeclaração e lembrar que a CGU ela tem o Proética então é uma certificação pública de um órgão máximo da União ligado à União que é a Controladoria Geral da União ela tem esse selo Proética que muitas empresas já estão fazendo uso dele então de repente pode ser também um parâmetro interessante de certificação para as empresas parabeniza a iniciativa estamos à disposição para poder contribuir como cidadãos como profissionais e deixar aí a sugestão de realmente o Estado de Minas Gerais por meio da Assembleia com esse projeto de lei procurar galgar algo mais qualificado e não fazer um copia e cola das legislações que já existem colocar aí como o complice deve ser porque ele deve ser conforme cada valor cada proporção da empresa esse projeto de lei também deve obedecer a uma peculiaridade do Estado de Minas Gerais está certo? Obrigada e é isso Muito obrigado doutora Cristina pelas contribuições passo a palavra agora ao senhor Tiago Gomes de Carvalho Pinto assessor da presidência do sistema FIENG Boa tarde a todos aqui presentes quero renovar quero renovar a todos senhor presidente na sua pessoa o louvor que todos já fizeram da iniciativa do projeto em breves palavras apenas algumas ponderações em nome das 60 mil indústrias que a federação das indústrias que representam desde uma pequena padaria até as grandes mineradoras as semig as grandes indústrias em Minas Gerais portanto é nesse contexto que eu acho que temos que chegar num ponto de equilíbrio na convergência que a federação defende de saída é absolutamente importante nosso presidente Flávio Rosco mas toda a direção da federação das indústrias firmemente defende esse projeto é importante que a gente contextualize esse projeto de lei à luz do valor constitucional não apenas da probidade do gestor público da moralidade administrativa mas sobretudo da eficiência e é isso que hoje a federação vem bastante defendendo o fortalecimento e efetividade da eficiência do estado brasileiro e sobretudo deficiência do estado de Minas Gerais e em razão disso esse projeto vem em consonância com o que o deputado Arantes disse de proteger o estado em razão em decorrência de empresas mal estruturadas quero apenas rapidamente algumas sugestões me permite senhor presidente o valor o valor a partir do qual se torna obrigatória a implantação de projetos de integridade nas empresas isso é relevante sobretudo porque nós tratamos em muitas e são muitas as Minas Gerais portanto não podemos fazer mais uma legislação para que no banco das escolas no primeiro período ou que qualquer cidadão venha de novo dizer se essa lei vai ou não pergar eu acho que esse ditado é triste para a cidadania a partir do momento que uma lei é estruturada estudada implementada ela tem que ser absolutamente efetivada e essa não pode se furtar a isso então não adianta basicamente se valer de um valor de 600 mil de 60 mil de 5 milhões se efetivamente a empresa estruturará um programa de integridade para a Inglês daí a implantação de uma efetiva fiscalização e é isso que esse parlamento visa convergir qual a melhor forma de fiscalizar os programas de integridade defendemos que os valores diante da realidade e partindo-se da premissa de que integridade é uma cultura organizacional não há em 180 dias sequer ou quiçá em pouco mais de seis meses um tempo adequado para uma estruturação para uma conscientização de todos da alta gestão e partindo repito da premissa de que nós estamos aqui a falar de inúmeras empresas não apenas inúmero mas estruturação de TI de pessoal estamos aqui numa vacácio legis da lei geral de proteção de dados foi aqui falada é mais um custo para as empresas a implementar o programa de integridade além de outras inúmeras como essa que eu acabei de dizer da lei geral de proteção de dados nós a despeito de defendermos firmemente repito a implantação dessa lei na cultura organizacional do estado de minas gerais mas temos que entender a realidade econômica estrutural de pessoal de tecnologia a que as indústrias passam portanto é importante que o parlamento se debruce sobre o melhor valor quem avalia qual é o órgão ou gestor que avaliará o programa de integridade o projeto de lei ele basicamente ele repete em grande parte a lei do DF e nesta parte no artigo 13 da lei do DF que foi modificada em junho desse ano estabeleceram que quem vai definir é o chefe de cada poder a partir do momento que essa lei é válida ou aplicável para todo o executivo legislativo e o judiciário na dimensão do estado de minas gerais é o gestor do contrato como bem disse nosso controlador geral doutor Rodrigo Fontenet nós não temos ou não necessariamente o gestor do contrato terá a expertise e a logística e o tempo necessários para que mais uma atribuição lhe seja atribuída outro ponto e de suma importância que passou desapercebido nesse projeto de lei é a destinação da multa e aqui uma sugestão relevante tal como se faz nas multas de improbidade ou de ação civil pública que se estabeleça um fundo mas um fundo absolutamente íntegro transparente e de eficácia para que a receita decorrente das multas seja aplicado na capacitação de toda a administração para que os gestores e os colaboradores todos os agentes públicos possam efetivamente ter expertise na fiscalização dessa integridade é absolutamente relevante que haja destinação e defendo que não seja por erário mas que seja para efetiva capacitação e vinculação dessa rubrica aos senhores servidores há também nesse projeto de lei a ausência de recurso para todo ato administrativo há que ter recurso próprio ou impróprio há que ter uma instância recursal a partir do momento que a autoridade competente impor a multa de 0,02% ao dia limitada a 10% do contrato como se consta do projeto de lei não se pode que se defina como um ato monocrático a imposição de apenas um ato decisório tem que haver uma instância recursal a ser definida portanto por essa casa e por fim senhor presidente eu quero apenas também defesa não apenas aqui da indústria mas do sistema FIENG como um todo que o SESI SENAI como de resto todo o sistema S também executa e presta serviço para a administração pública direta ou indireta e há de ser expresso neste projeto a designação da aplicação dessa lei aos serviços sociais autônomos porquanto no projeto de lei ela se aplica a sociedades empresárias sociedades simples fundações associações civis e o sistema S não é administração pública porquanto não integra administração pessoa jurídica de direito privado com algumas especificidades e a partir do momento que nós defendemos não aqui repito representando as indústrias mas o sistema FIENG e o SESI SENAI defendemos firmemente a aprovação dessa lei porquanto relevante para a configuração de eficiência do Estado brasileiro mas a meu ver a necessidade de estar expresso a aplicação aos serviços sociais autônomos como a nosso ver aprimoramento eu quero mais uma vez enaltecer a excelência do projeto e sobretudo o seu intuito de estar ao lado em sintonia da vontade do cidadão brasileiro e do Estado de Minas Gerais em tornar aqui dito muitas vezes as relações mais éticas mais íntegras mais transparentes portanto eu quero agradecer o convite a FIENG a pessoa do presidente Flávio Rossos que está em Brasília em reunião na CNI do contrário ele faria questão de estar pessoalmente e estar à disposição para as outras contribuições necessárias muito obrigado obrigado Tiago Gomes de Carvalho Pinto presidência é só pular só pular mais um presidência presidência esclarece que a praxe desse tipo de audiência pública é que a gente convide em torno de sete convidados para poder fazer uso da palavra é a praxe até porque a gente tem às vezes uma exposição pode ser que tenha uma exposição mais alongada o autor do projeto o deputado Antônio Carlos Arantes ele fez um apelo que a gente pudesse ouvir o máximo de pessoas democratizar a participação eu sugiro que os próximos oradores também dê a mesma contribuição por exemplo que deu o Tiago Gomes de Carvalho que conseguiu condensar em cinco minutos é o ideal para que a gente possa ouvir a todos que estão aqui convidados ok a presidência passa a palavra ao senhor Túlio de Souza membro do conselho empresarial de assuntos jurídicos da ACM 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 ACMinas que aqui neste ato está representando o Aguinaldo Diniz Filho presidente da associação comercial empresarial de Minas e a presidência com a chegada do presidente da comissão deputado João Magalhães devolve a presidência dos trabalhos dos deputados João Magalhães senhor Arthur está presente convido a fazer a palavra o senhor Geraldo Magério da Silva representando o sindicato e organização dos cooperativos do estado de Minas Gerais senhor presidente deputado João Magalhães a pessoa de quem juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes propositor desse projeto de lei cumprimento a toda a mesa e a todos os demais representantes aqui das instituições convidadas e a todos o público em geral primeiro quero parabenizar aos deputados na pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa do projeto de lei indiscutivelmente os programas de integridade são indispensáveis para que nós possamos avançar num estado moderno mais democrático e sobretudo com um nível de segurança e de sustentabilidade e como já foi reiterado aqui por diversos antecessores não há volta mais desse contexto no âmbito do desenvolvimento da sociedade moderna e a nossa instituição o sistema Osseng que também integra três instituições uma das quais também uma instituição do sistema S juntamente da mesma forma que o sistema Fieng o sistema Fé Comércio e outras entidades de classes empresariais aqui nós temos uma grande preocupação no avanço dessas questões até porque por similaridade com o poder público também realizamos processos licitatórios de contratação muito embora como o nosso serviço social autônomo como foi mencionado aqui pelo colega que me antecedeu da Fieng nós não temos obrigatoriedade obviamente no cumprimento da lei 8666 porém somos também fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU enquanto serviços sociais autônomos e toda uma preocupação com relação a essa questão dos planos de integridade se faz presente em todos os normativos que temos implementado ao longo do tempo o que nos traz cada vez mais um grau de responsabilidade no avanço dessas questões porque temos tido felizmente um resultado bastante exitoso em todos esses processos de acompanhamento sendo que a nossa instituição jamais foi sequer apontada em nenhum relatório com desrespeito ou descumprimento de qualquer normativo dos nossos programas de controle mas e por isso temos tido essa grande preocupação a grande contribuição que a sociedade que o sistema o SEG também tem procurado fazer no tocante é o preparo e a orientação das sociedades cooperativas até porque as sociedades cooperativas como as demais sociedades empresariais elas estão no mercado obviamente também são prestadoras ou fornecedoras de serviços de produtos para os poderes públicos e nós temos então também procurado trabalhar no tocante a dar uma contribuição no avanço dessas questões até porque temos compromissos inclusive assinamos o pacto global empresarial com as nações unidas no ano passado assumindo compromissos no avanço dos programas de sustentabilidade e temos procurado disseminar isso deputados junto às sociedades cooperativas tanto nos nossos programas internos das nossas próprias entidades no tocante aos nossos controles da nossa integridade interna mas sobretudo também na preparação das sociedades cooperativas no tocante aos programas de capacitação de governança de avanços no sentido do aprimoramento das gestões para que as sociedades cooperativas alcancem o status de organizações empresariais de excelência e que possam ter a tranquilidade de cumprir obviamente os seus objetivos e serem parceiras em todos os processos de aprimoramento da gestão seja ela pública seja privada no nosso país então isso é muito importante porque hoje desenvolvemos uma série de programas inclusive de aprimoramento de governança programas inclusive não só em nível nacional com as melhores escolas com as melhores organizações preparatórias em nível Brasil mas sobretudo também alguns programas internacionais que temos levado as nossas organizações para o aprimoramento dos seus programas de governança e de controle e sobretudo também de integridade então temos procurado também disseminar no âmbito das sociedades cooperativas as melhores práticas as melhores referências a busca das melhores metodologias para avançar nessas questões então o nosso pronunciamento aqui no sentido de manifestar a inteira o inteiro apoio à iniciativa dizer que realmente Minas Gerais pode e deve estar dando passos importantes através dessa casa e também na interlocução com o Poder Executivo com o Poder Judiciário no sentido de que possamos ser brevemente um Estado que possa dar um exemplo muito objetivo no aprimoramento mas sobretudo eu não posso deixar de ressaltar aqui que temos que ter muito cuidado que quando se fala em programas de compliance eu já fui gestor público sou professor universitário sou pesquisador também na área de gestão é importante a gente não criar mecanismos que sobre o objetivo de aprimoramento criem dificuldades e como algumas que já foram apontadas aqui algumas sugestões muito contributivas que foram colocadas aqui que temos que tomar um certo cuidado totalmente a favor com certeza porém muitas vezes a gente vê pessoas que lidam muito com a questão de controle de gestão mas que não tem experiência de gestão não sabem o dia a dia o que é realmente dirigir organizações e as complexidades que advêm do processo de governança então o olhar tem que ser muito cuidadoso e por isso eu acho que essa junção do poder legislativo do poder executivo da academia dos organismos de controle das experiências muito relevantes eu participei tive a oportunidade de participar do congresso promovido pelo tribunal de contas pelo ministério público de contas e o doutor também estava lá tivemos a oportunidade de participar eu sei que foi a única instituição da iniciativa privada que participou desse congresso e eu até chamei a atenção de alguns colegas de outras entidades falei vocês deviam estar lá é muito importante a gente estar participando dessas discussões porque foi um evento de altíssimo nível nós tivemos a oportunidade de presenciar debates apresentações muito contributivas que vai diretamente ao encontro da propositora desse projeto de lei no tocante ao aprimoramento da integridade no poder público e nas suas relações com a iniciativa privada com as organizações da iniciativa privada então portanto finalizando aqui parabenizar a iniciativa deputada e dizer que o sistema cooperativista está inteiramente à disposição e gostaria muito de estar participando inclusive com contribuições nesses estudos nesses grupos de trabalho que porventura venham ser constituídos para dar aí a celeridade e o aprimoramento a esse importantíssimo projeto de lei muito obrigado concedo a palavra ao senhor Pedro Henrique Magalhães Azevedo analista e controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi falo senhoras e senhores deputados boa tarde boa tarde público aqui presente nessa audiência pública dado o avançar da hora eu farei as minhas breves considerações pautadas em quatro quatro pontos que julgo mais críticos em relação a situação do Estado de Minas Gerais pontos esses de ordem operacional jurídica e econômica que o projeto de lei embora muito bem vindo embora muito bem elaborado podem acabar impactando de alguma forma nas finanças estaduais bom indo direto ao primeiro ponto embora essa questão já tenha sido analisada e até superada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça eu não posso deixar de me pronunciar em nome do Tribunal de Contas sobre ela porque pode ser que haja um contexto de insegurança decorrente da iniciativa do projeto de lei e eu falo isso no que diz respeito às normas gerais para dispor sobre licitações e contratações no âmbito da administração pública a Constituição Federal prevê que cabe à União Federal legislar sobre normas gerais e aos Estados sobre normas específicas essa questão já foi discutida no âmbito da CCJ eu tenho conhecimento disso mas tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e aqui eu cito especificamente a DI 3735 que é uma DI cujo objeto é o questionamento de uma lei do Estado do Mato Grosso que instituiu a chamada certidão de violação aos direitos do consumidor o Supremo Tribunal Federal já entendeu que nesse caso não poderia o Estado da Federação disciplinar um novo documento ou uma nova etapa no âmbito de um procedimento licitatório e tendo em vista essa questão justamente porque se trataria de normas de cunho geral e não de cunho específico e justamente em relação a isso eu faço referência aqui ao nosso controlador geral que citou no projeto de lei aprovado sem os destaques obviamente ainda na Câmara dos Deputados quanto ao limite de 200 milhões para programas de integridade e nós temos aqui no substitutivo apresentado no nome da CCJ o limite de 3 milhões e 300 será que a situação não geraria uma suposta antinomia entre a norma federal que estabelece o limite de 200 milhões e a norma estadual de 3 milhões e 300 ou seria a norma a lei geral de licitações a ser aprovada no âmbito da União específica quanto a esse ponto apenas para a União Federal então é uma questão que eu acho que valeria a pena uma reflexão maior quanto a isso bom superado esse primeiro ponto a segunda questão que eu gostaria de trazer para reflexão e novamente aqui deputado eu gostaria de salientar quão brilhante é esse projeto em termos de valorização para a administração pública então eu trago assim são sim contribuições para pensarmos melhor esse projeto quanto a aplicação dessa lei caso seja aprovada certamente será no Distrito Federal que sem dúvida embasou tecnicamente o nosso projeto de lei aqui em Minas Gerais a aplicação se deu de forma imediata aqui no projeto de lei não há a menção a essa aplicação imediata mas eu questionaria se não seria o caso de aplicar aos aditivos a contratos já celebrados será que nesse caso o aditivo a um aditivo de prazo por exemplo será que a empresa deveria trazer esse programa de integridade já no seu aditivo e eu questiono isso pelo seguinte sempre que a administração pública vai prorrogar um contrato ela tem que verificar no mercado se aquele bem está de acordo com o preço de mercado e o preço de mercado para um novo contrato deveria contemplar para as empresas um programa de integridade ou seja a empresa que já está prestando o serviço ela estaria pelo menos numa situação ou num contexto de valoração de custos sem um programa de integridade que seria obrigatório para uma nova empresa que entraria na prestação do serviço então não sei como é que seria a conciliação quanto a aplicação imediata dessa norma e finalmente o penúltimo ponto que eu trago aqui diz respeito a compatibilização da norma com o regime diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte que como já sabemos possuem um estatuto específico para contratação a lei complementar 123 alterada pela lei complementar 147 e também por novas leis complementares que busca conciliar a valorização do microempreendedor das microempresas empresas de pequeno porte com a administração pública será que a partir do momento que eu trago um custo a mais para essas empresas e obviamente eu sei que seria complicado uma microempresa competir em um ambiente de grandes contratações mas será que trazendo novos custos eu não estou encarecendo a proposta encarecendo o valor a ser pago pela administração e comprometendo também as finanças públicas do Estado que já estão de certa forma em uma situação um pouco complicada acho que seria razoável fazer uma valoração quanto ao custo ou ao impacto financeiro dessa lei nas finanças estaduais e finalmente quanto aí sim a atuação do Tribunal de Contas desde os dois últimos anos e especificamente na atual gestão o Tribunal de Contas tem dado enfoque a um controle mais preventivo mais orientador ou se quisermos chamar assim mais pedagógico como que ficaria a atuação do Tribunal de Contas no que diz respeito a fiscalização quanto ao cumprimento dessa norma o Tribunal de Contas em regra não tem competência para fiscalizar os programas de integridade das empresas elas não são jurisdicionadas a priori do Tribunal de Contas mas o gestor mais a administração pública é sim um jurisdicionado do Tribunal desse modo o Tribunal de Contas teria que fiscalizar se o gestor ou se o fiscal daquele contrato está de fato exigindo que os programas de integridade sejam aplicados ou não e se o gestor e se o fiscal não fizer essa fiscalização de forma adequada será que caberia uma sanção em face desse gestor muito se discutiu aqui ao longo da nossa tarde que o artigo 9 de forma mais específica ao trazer as competências do gestor do contrato ou de uma comissão ou como apontaram outros de deixar para o mercado isso tornaria a carga de trabalho muito excessiva para o gestor público e o Tribunal de Contas tem uma preocupação quanto a isso pois de fato será um trabalho hercúleo para o Estado de fiscalizar esses programas de integridade e apenas a título de encerramento eu gostaria de salientar apenas que existem instrumentos jurídicos já disponíveis no regime jurídico administrativo e aqui eu trago tanto a lei anticorrupção quanto a própria lei 8666 que já prevém de certa forma não apenas 20 documentos no mínimo a ser apresentados na licitação mas também figuras como o seguro garantia ou a fiança bancária que trazem e nesse caso concordando com os que me antecederam uma responsabilidade para o particular e que eu estou falando para o banco de fiscalizar se aquela pessoa que vai apresentar proposta de fato tem as condições de cumprir o contrato ou seja a lei 8666 já tem instrumentos que podem auxiliar bom apenas a título de conclusão mais uma vez eu reforço o compromisso do tribunal de contas com esse projeto de lei e digo que ele vem numa hora espetacular para o desenvolvimento da administração pública as minhas palavras aqui são apenas a título de esclarecimento e de ponderação quanto a forma como se deve fazer para conciliar essas questões e finalmente agradeço o convite feito ao tribunal de contas a presidência do tribunal de contas afinal a gente compartilha o controle externo com essa casa legislativa e é sempre uma grande satisfação nós podermos contribuir ainda que pouco para o aprimoramento da administração pública agradeço mais uma vez muito obrigado concedo a palavra ao doutor Túlio de Souza membro do conselho empresarial de assuntos jurídicos da Asseminas pode fique à vontade Boa tarde a todos eu agradeço o convite em nome do presidente Agnaldo Diniz que foi feito a associação comercial para estar aqui nesta tarde discutindo um projeto que é de extrema relevância para a transparência no ambiente da contratação pública e da administração pública em Minas Gerais bem eu também vou ser breve e quero aqui fazer uma observação a questão da conformidade ou do compliance ela é uma prática é uma prática do setor privado que o setor público incorpora do setor privado e do mercado de capitais que o setor público está incorporando como um mecanismo para aumentar a transparência isso é fundamental então vista sob essa ótica como um mecanismo de transparência a existência de normas regulamentos leis dispondo sobre compliance ela é vital agora nós temos que ficar muito atentos em que medida isso não pode resultar numa elevação de preços para por exemplo os empresários ou seja implantar um sistema é algo que já falaram isso aqui hoje implantar um sistema de conformidade hoje para uma empresa tem um custo elevado e não é só implantar esse sistema é implantar o sistema e mantê-lo porque ele exige revisões periódicas não se implanta hoje e fica com aquilo ali rodando não a cada ano você tem que conferir e aferir para ver se funciona porque se não daí a quatro anos outras situações surgiram que aquele sistema de compliance não identifica mas a empresa para todos os efeitos ele já está cumprindo com o que está exigindo a lei então não é só a implantação não é só a existência de um sistema de compliance é a existência e como será feito esse monitoramento como será feito esse monitoramento e aí é fundamental que a Assembleia dentro dessa perspectiva que ela já está colocando com a legislação com essa legislação que ela comece a ficar atenta a governança de modo geral não só a governança privada das empresas mas a governança pública porque a rigor o Estado também a todo momento descumpre regras de governança há conflitos de interesse dentro do próprio Estado e uma vez observado implantado uma lei que exige um sistema de conformidade isso aí vai ter repercussões no Estado também não é só para as empresas vai exigir também do Estado uma mudança em determinadas atitudes que eu não vou listar aqui agora mas deixo aqui o ponto para reflexão então o que eu queria era agradecer mais uma vez o convite saudar a Assembleia Legislativa por tomar a iniciativa e colocar a Associação Comercial à disposição da Casa para colaborar nessa discussão que ela é fundamental para a melhoria do ambiente de negócio em Minas Gerais e no momento em que esse ambiente ele está tão combalido muito obrigado deputados pelo convite convido a fazer uso da palavra doutor Túlio de Souza Túlio de Souza não é o Vinícius Carlos Silva analista de mercado da Federação das Câmaras Dirigentes Logísticos de Minas Gerais na sua ausência convido a fazer uso da palavra doutor Marco Antônio Gaspar vice-presidente da CDL representando o presidente Marcelo de Souza Boa tarde a todos quase boa noite vou tentar ser rápido primeiramente eu queria cumprimentar os deputados aí Antônio Casarantes Guilherme da Cunha e Sargento Rodrigues pela autoria do projeto eu tenho certeza que foi com o objetivo de combater a corrupção a gente a gente entende isso o compliance como um amigo da Seminas falou ali ele já vem sendo utilizado pelas empresas para aumentar eficiência e eficiência e eficácia para atender os próprios consumidores e o Estado agora quer se utilizar disso para melhorar esse combate à corrupção que eu entendo mas quando você o que a gente se preocupa é quando você cria esse tanto de norma você cria mais burocracia e a gente está procurando simplificar então a doutora Fabiana esteve aqui me antecedeu falou muito bem eu acho que o grande problema que a gente tem é esse conflito aí entre mais controle sobre sobre esses processos para evitar a corrupção aí nesses programas de contratação e a simplificação que é necessária para o Estado quando a gente coloca esse gestor de contrato com o poder de entender se existe o compliance ou não existe o compliance na empresa você aí pode estar criando um ponto de corrupção se a interpretação é dele ele pode muito bem desclassificar o primeiro desclassificar o segundo para classificar o terceiro então essa preocupação tem que existir eu acho que isso tem que ser feito por organizações externas interventoras etc que já fazem esse tipo de certificação certificação de ISO 9000 de ISO 14000 etc então acho que se utilizar dessas organizações é o melhor modo de certificar esse compliance além do mais compliance eu sou engenheiro e comecei a estudar esse negócio há mais de 30 anos atrás o ISO 9000 por exemplo você pode especificar que o seu controle de qualidade é passar 50% dos produtos está escrito que passa 50% passou 50% você está dentro dos 9000 se você escreveu que é 50% e o seu negócio está dentro de 50% você passou no ISO 9000 é a regra que você escreveu então por isso que precisa ter um melhoramento contínuo o nosso colega falou isso também esse melhoramento contínuo monitoramento contínuo tem que existir isso gera custos as pequenas empresas então não deveriam estar nisso aí por isso que a gente acha que esse limite o sarrafo ele tem que vir no alto eu até gostei da ideia do doutor Fábio que falou aqui de talvez ter duas categorias e exigências mas eu acho que talvez se você coloca um sarrafo alto a gente já tem o exemplo do Distrito Federal que já passou de 80 mil que era um absurdo para 5 milhões talvez seja o início e depois você vai baixando esse sarrafo à medida que as empresas forem se adaptando eu acho que é mais interessante e o prazo também eu acho que o prazo para você fazer um projeto você poderia exigir o 180 mas para implementação ninguém consegue implementar um programa a não ser que faça gambiarra pode existir também você faz uma gambiarra 180 você faz uma gambiarra para atender os requisitos aqui da exigência do gestor do contato por exemplo mas para fazer efetivamente um programa de compliance que gere frutos que sejam interessantes para a empresa e para o governo eu acho que pelo menos um ano então seriam 180 dias para para o projeto e mais um ano para a implementação então acho que é isso a gente acha que é extremamente importante o incentivo ao compliance não sei se talvez a obrigação o Guilherme sempre sempre tive o Guilherme como libertário então talvez tantas exigências assim não seriam seria interessante talvez eu acho que um incentivo talvez dar um desconto a mais para quem tiver o compliance não sei o que a gente tem que entender é que talvez seja interessante e importante ter o compliance mas temos que fugir dessa excessiva burocratização então tentar simplificar ao máximo isso aí ok só isso muito obrigado convido a fazer uso da palavra doutor Walter Marinho presidente da empresa Geneseg Group boa tarde a todos gostaria de agradecer e também parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes pela pela então iniciativa e também agradecer todos aqui presente o que eu vou poder contribuir aqui convosco é sobre a nossa experiência europeia trabalhei estive no parlamento europeu por quase 15 anos dentro do que seja iniciativa privada professor e como também pessoalmente contribuição como consultor de políticas estratégicas entre a comissão europeia e os países de língua portuguesa e há um ano e meio de estou aqui de regresso ao Brasil e o que o deputado aqui está fazendo eu acho que vai muito além do que seja o compliance eu acho que o compliance ele está junto do que seja modernização da administração pública e há um mês fizemos um evento em Lisboa convidando-se todos os governadores do Brasil para estarem presentes Minas infelizmente não teve representantes devido às agendas onde se viu que o dinheiro público ele é muitas das vezes a sua empregabilidade ela é falha e isso tem um custo muito alto porque o que podemos ver é que no mínimo mais de 10% do que seja a arrecadação ou que seja a aprovação do governo para a sua gestão de cada ano mais de 10% são perdas e o que o deputado está aqui para me mencionar e o que se está sendo feito em Brasília e nós contribuímos para isso e o que é feito lá fora é que o compliance ele vem para ele poder trazer a modernização e uma vigilância não de uma forma manual mas de uma forma tecnológica então existe uma plataforma que em vez do que muitos pensam que isso vai trazer maior custos vai trazer o maior número de pessoas não é uma verdade porque a plataforma ela trabalha de forma contínua e ela vai buscar todas essas inconformidades e lá fora isso foi feito internamente quando exigido das empresas externamente o que Brasília tem feito e foi mencionado é que o governador queria ter uma visão de todas as suas secretarias e ir criar compliance interesses internos para que pudesse ver operações pessoas e processo então isso para mim quer dizer modernização ele quer vigiar ou quer retirar ele tem lá 370 mil funcionários então ele quer modernizar também então exigia que ele visse todos os seus contratos internos e de forma tecnológica porque humanamente é impossível e por isso o estado é falho se ele for nesse caminho então quando nós formos exigir isso do setor público para prestar serviço como eles estão fazendo e essa vazidade já começa em agosto isso poderia ser feito também de forma tecnológica como eles vão fazer para que dessa forma ele possa validar e verificar dentro daquele cumprimento de contrato se aquele ganhador daquela licitação ele realmente está cumprindo tudo que está contratado então você não irá mandar um fiscal ir lá de forma tecnológica e isso vai ser comunicado isso vai ser revisado e ele vai ser penalizado então acho que o que o deputado está aqui a promover vai muito além do que só o compliance mas eu não tenho dúvida do que seja a modernização do estado e ele faz isso muito bem e numa hora muito oportuna existe um grande economista chinês que está fazendo a modernização do próprio estado chinês e ele diz uma palavra e está muito certa que modernização é como andar de bicicleta a gente não pode parar então o estado acho que ele ficou parado durante muito tempo isso tem um custo para o cidadão para o estado e essa proposta vem a enriquecer e venha a buscar ganhos para o estado certamente então parabenizo ao deputado parabenizo a todos que vieram cá contribuir não tenho dúvida que isso é uma contribuição e é uma evolução discutirmos e porque não pensarmos em começarmos pequeno e irmos evoluindo essa legislação obrigado convido a fazê-los a palavra a doutora Adriana Miocchi coordenadora de conformidade do BDMG representando o senhor diretor-presidente Sérgio Gusmão bom boa tarde a todos boa tarde aos deputados em nome do doutor Sérgio presidente do BDMG agradeço o convite acho que essa é uma iniciativa excelente somos um banco público regulado pelo banco central e talvez por isso nós tenhamos uma cultura mais reforçada de riscos controles internos e compliance a gente pratica diariamente compliance dentro de casa a gente sabe dos riscos a gente tem os controles dentro de casa e acho que essa é uma sementinha que a gente está plantando para que nós tenhamos uma geração melhor um país melhor para os nossos filhos e nossos netos lá no banco nós temos uma área voltada para a gestão de riscos e controles internos nós temos agora uma coordenação de compliance que é ligada diretamente ao presidente para que tenha maior efetividade e já praticamos diversas ações de compliance no dia a dia temos ações de prevenção a lavagem de dinheiro temos ações de prevenção a fraude temos canal de denúncia e vamos agora o próximo passo é estruturar um programa de compliance implantado aqui determinado tempo mês passado o BDMG entendendo pela relevância do assunto fez seu primeiro seminário de compliance então o presidente do banco entende a importância do tema da relevância para a instituição e chamou essa responsabilidade para ele deixo aqui estamos aqui à disposição para quem quiser no que nós podemos ajudar e parabenizar pela iniciativa do projeto obrigada concedo a palavra ao senhor Jefferson Carvalho da Silva vice-presidente de relações sonais da BRAC e coordenador da comissão técnica compliance senhores deputados a todos os presentes autoridades em nome da BRAC agradeço a oportunidade de estar aqui reforço os parabéns pela iniciativa a ideia de programa de compliance programa de integridade ela está alinhada com tudo o que a gente tem visto no mundo a BRAC é a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade eu tenho uma pequena apresentação na sequência teria o senhor Carlos Figueiredo mas ele abriu mão do tempo ele também estaria como a BRAC então reforça a minha fala tentarei ser breve e respeitar o tempo que foi dado Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade é a associação que congrega os organismos de certificação inspeção laboratório e verificação do país a gente representa cerca de 95% dos certificados emitidos no país e temos a satisfação por ser uma organização que trafega como a gente brinca do foguete ao alfinete passando por praticamente todos os setores de mercado do país a gente tem o privilégio de conseguir ter uma visão pragmática da maioria dos temas bom essa frase resume bem o que é o processo de certificação mas antes da gente iniciar gostaria de colocar colocando o carro na frente dos bois se tem sido falado que esse é um projeto bastante inovador e se tem também trazido à luz aqui questões prós e contras mas em especial a preocupação com custos e a real efetividade ganhos reais para o estado para a sociedade para o mercado em relação ao uso da certificação como uma primeira proposição eu acho que dentro das práticas mais modernas de gestão quando a gente traz algo inovador eu acho que eu lanço aqui uma proposição que também é um pequeno desafio que a própria lei traga um instrumento para daqui cinco ou dez anos testar se ela funcionou porque a gente acredita que a despeito de no primeiro momento trazer algum grau de custo como por exemplo o próprio custo inerente a implementação do programa de integridade a gente acredita que isso pode trazer ganhos enormes para a administração tanto do ponto de vista de gestão quanto do ponto de vista econômico então eu lanço aqui a ideia de que se cria uma comissão a lei preveja indicadores e instrumentos para testar sua efetividade daqui a uns anos porque a gente está tratando de elementos hoje pontos que seriam negativos dentro de um grau de subjetividade eu brinco que os argumentos mais perigosos são os mais sedutores porque de maneira geral eles estão revestidos de uma lógica muito interessante muito atraente bom confiança não é saber tudo sobre uma pessoa confiança não precisa saber nada a falta de confiança está afetando a dinâmica de negócios então o controle do controle do controle do controle e uma ponte só resiste porque ela é flexível e não porque ela é rígida adicionar mais concreto só vai torná-la mais frágil a gente precisa adicionar inteligência bom qual que é a ideia que a gente está trazendo a ideia do compliance ela não é uma inovação estritamente do Brasil já a própria Nações Unidas com anticorrupção o CDE que foi falado aqui bastante existem instrumentos rodando isso lá do FCPA lá de 70 e pouco e aí a gente chega na nossa própria lei de anticorrupção federal que tem o capítulo lá 4 de programa de integridade isso nada mais é que um sistema de gestão com outro nome a ideia é que existem mecanismos que podem contribuir a demonstrar eficácia a efetividade do programa de integridade e para isso já tem inclusive uma norma internacional e fala poxa uma norma é uma jabuticaba não é a ISO 37001 foi criada a partir da solicitação a ISO não cria nada ela atende a demanda da sociedade foi criada por uma solicitação de diversos países um comitê com 37 países Brasil dentro discutida durante 3 anos com 5 etapas de consulta pública em nível mundial ela carrega a legitimidade ela é um instrumento que traz o que há de mais moderno e está completamente alinhado com o que pede a própria nossa legislação de suborno e o próprio aqui legislação que propõe a assembleia aqui em Minas então ela está completamente alinhada a base de todos desde um programa de compliance até a ISO 37 é a mesma e o conteúdo dessa norma não traz nenhuma inovação o que se pede para um programa de integridade essa norma tem a diferença é que ao ter um programa baseado na ISO 37 eu sei o que ele contém ele não é mais uma caixa preta porque a estruturação é a mesma aqui na França em Portugal no Epoch ao Chuí ele faz sentido e aí possui uma tecla SAP que dá o grau de conforto esperado e por que confiar num pedaço de papel emitido por uma certificadora o próprio Inmetro traz a definição de acreditação essa é a palavra chave o que é a acreditação é o mecanismo pelo qual o Inmetro confirma que aquela organização a certificadora possui uma estrutura e confiança em relação aos seus processos isso ocorre análise documental eles vêm na nossa casa nos auditar e eles vão em campo eles fazem uma coisa chamada auditoria testemunho em que eles ficam o tempo inteiro do lado da nossa equipe vendo a gente auditar esse processo é repetido anualmente metade avalia a nossa competência técnica e a gente tem que conter especialistas em compliance controles internos legislação na nossa equipe metade avalia o nosso próprio compliance como é que a gente assegura independência imparcialidade objetividade e ausência de conflito de interesse nas nossas decisões permitindo inclusive o Inmetro que a gente coloque o selo do Inmetro no nosso certificado isso tudo está preso a uma cadeia de governança porque se achar que as empresas certificadas não estão adequadas podem fazer denúncias a nós e nós temos que investigar a empresa pode perder o certificado da mesma forma se o mercado ou sociedade ou o governo achar que o nosso trabalho não é de confiança por qualquer razão técnica ou reputacional pode fazer uma reclamação no Inmetro que pode ensejar até o cancelamento da nossa acreditação tudo isso traz o galo de confiança que a gente espera e o que a gente vê falando objetivamente da nossa proposta a gente vê que da forma como está hoje pode trazer algum grau de insegurança jurídica em especial para o gestor e para a própria empresa porque há um grau de subjetividade em relação ao próprio processo isso gera riscos ao agente público e a ISO 37 nesse caso ela pode gerar um conforto a todo qual é a proposta essencialmente de um lado de cá que só para trazer um exemplo lúdico a gente tem o governo do outro lado de cá a empresa quer estabelecer uma relação que envolve dinheiro hoje o mecanismo prevê uma autodeclaração que é válida mas tem que avaliar isso para contratos maiores como já foi colocado que gera um grau de insegurança do lado de cá que tem que verificar a efetividade desse programa e ele fica com receio de todo o risco jurídico relacionado a essa responsabilidade de verificar a efetividade nesse caso a lei hoje pede o programa de integridade nossa proposta é que peça as certificações do 37001 no nosso caso em até 11 meses ou 12 meses essa essencialmente a nossa proposta a gente vai estar apresentando uma proposição e em nome da Abra que agradeço o tempo concedido e desejo muito sucesso na implementação dessa legislação obrigado concedo a palavra ao doutor Carlos Henrique Rocha Figueiredo tem alguns senhores que está presente foi convidado que não falou houve uma confusão aqui no cerimonial aqui ficou duas pessoas sem ser identificadas algum senhor ou senhora deseja fazer uso da palavra senhor presidente então primeiro agradecer pela abertura enfim por todas as ações que tem facilitado os projetos andarem nesta casa agradecer a cada convidado todos os participantes e sempre batendo aquela tecla que quem quem ouve mais acerta mais e nós pudemos ouvir bastante aqui hoje e tenho certeza que vamos poder enriquecer muito este projeto a partir do momento que ouvimos as ideias de pessoas que conhecem as necessidades do setor muito obrigado e convido para amanhã nós vamos ter também uma outra audiência pública que vai para discutir também as medidas do governo federal para a desburocratização dos setores da economia então é muito importante inclusive teremos a presença de Paulo Weibel que vai estar conosco aqui amanhã às 5 horas da tarde a audiência vai ser mais tarde justamente para que possamos que ele possa participar conosco às 17 horas muito obrigado a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os senhores e senhoras e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã quarta-feira 10 de julho às 14 horas e 30 minutos com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar número 10 de 2019 e o projeto de lei 910 barra 2019 determino a lavatura da arne seus trabalhos e desejo a todos uma boa noite obrigada obrigada para a próxima Obrigado.